Música Luciano Roberto Rosas de Siqueira 5 de setembro de 1946 em Natal no Rio Grande do Norte Pontiguar filho de um aposentado da hoje chamada Receita Federal na época se chamava Alfândega Renato Batista de Siqueira e de Oneide Rosa de Siqueira como se diz, de prendas domésticas depois da aposentadoria ele se tornou comerciante então a minha vida praticamente dos 5 anos de idade em diante até quando ele morreu, eu tinha 11 anos ele foi de ver o pai como comerciante a política entra na sua vida cedo 11 anos você tem uma manifestação é quase por acaso porque eu estudava no colégio estadual do Ateneu Norte Rio Grandense é o principal colégio público do Rio Grande do Norte até hoje lá em Natal aos 11 anos de idade e num belo dia as lideranças do movimento estudantil que atuava na escola foram de sala em sala chamando os alunos todos para a rua para uma luta contra o aumento das tarifas de ônibus e eu fui no bolo sem muita consciência e foi uma coisa fantástica foi uma descoberta porque isso foi talvez das 10 da manhã até o final da tarde de muita luta quebra quebra de ônibus a polícia baixou o pau várias vezes a turma se dispersava depois se reaglutinava até que no final da tarde já início da noite uma comissão de estudantes foi recebida pelo governador do estado era o Udenista de Narte Maris e ele resolveu que as passagens não seriam aumentadas isso para mim foi fantástico como eu disse a Manfredini é muito marcante eu tenho até uma crônica sobre isso batismo de fogo no Ateneu porque eu fiz duas descobertas importantes uma foi o gosto de participar de um movimento cujo resultado não era individual era para todos ter visto ali a guerra nas ruas e ter tido o resultado o outro é que eu percebi que o tímido na multidão ele se realiza eu era e ainda sou um sujeito muito tímido eu sempre digo em tom de brincadeira que teve uma terceira descoberta o nosso povo costuma dizer que a mentira tem pernas curtas é que meu pai já tinha morrido eu deveria ter chegado em casa por volta de meio dia e meio uma hora da tarde cheguei à noite já no começo da noite naturalmente suado minha mãe muito preocupada não tinha telefone para avisar nem me passou pela cabeça e o que é que eu tinha feito a tarde inteira porque eu cheguei àquela hora a solução foi dizer que eu tinha passado a tarde batendo bola jogando futebol na casa de um primo ela não boliu direito mas acatou no dia seguinte em um dos jornais uma das fotos é exatamente de um garoto de calça preta camisa branca com um paninho aqui que chamava fumo o luto arremessando uma pedra no ônibus então esse é o futebol agora gozado é que isso de certa maneira me marcou para o resto da vida porque embora eu não fosse um ativista organizado do movimento não me lembro de nenhuma outra movimentação no colégio não me lembro a data disso mas o fato é que nesse mesmo período eu era diretor um único garoto de um time de futebol de adultos no bairro onde eu morava fui eleito lá e participava das reuniões substituir o presidente era um garoto dirigindo os velhos era um time de futebol de várzea e também organizei liga de futebol de pelada de rua e de time de botão e eu que me recordo nunca parei de organizar coisas depois disso aos 14 anos a família se transferiu para o Recife e no Recife sob a influência de um tio que se dizia meu meio pai que sempre teve uma influência importante na minha vida falecido há uns sete anos atrás ele era professor universitário professor titular de psicologia humanista de uma formação humanística muito sólida um homem à esquerda católico amigo e irmão de Paulo Freire o educador e ao conviver com esse tio lá em Recife pelas mãos dele de Paulo Freire e de outras pessoas que tinham destaque nesse campo da esquerda lá em esquerda católica eu fui conduzido ao movimento de cultura popular como voluntário o MCP o movimento de cultura popular é uma experiência marcante na história do Recife de mobilização popular pelo meio da cultura valorização da cultura alfabetização de adultos foi onde Paulo Freire fez os primeiros experimentos da metodologia que ele criou de alfabetização de adultos e para mim foi outra grande descoberta porque eu vivia na convivência na casa dele eu também trabalhei com ele contratado por ele para cuidar da biblioteca embora o foco dele fosse psicologia e educação ele até morrer ele sempre foi um homem de uma cultura muito vasta e tinha uma grande biblioteca e me deu a tarefa de cuidar da biblioteca dele eu já era nessa altura 14, 15 anos eu já tinha um vício de ler eu sou viciado em ler a vida inteira o fumante se ele corta o cigarro ele fica nervoso se eu passar um dia sem ler faltou algo na viagem em todo lugar tem livro tem livro na cabeceira lá no hotel é assim e ele me fez uma das tarefas que me ajuda até hoje na militância era transformar em ficha datilografando todos os grifos e anotações à margem que ele fazia em tudo que lia da literatura à psicologia ele lia economia lia muitas coisas esse cara era uma figura extraordinária porque eu dialoguei com esse meu tio a vida inteira até ele morrer certamente todas as decisões que eu tomei na minha vida eu conversei com ele e ele nunca me induziu a uma decisão só escutou eu me recordo que adiante eu quando ingressei na ação popular eu quando a AP estava se convertendo numa organização marxista leninista eu disse pra ele eu estou entrando na AP ação popular e ele disse você sabe que a AP ele era próximo da AP está se transformando numa organização marxista eu disse é e eu estou querendo me transformar num marxista ele parou olhou pra mim assim você está convicto disso? isso aí eu já era estudante de medicina no primeiro ano do curso de medicina aí ele se mostrou então ele foi na estante pegou um livro vê que atitude ele que não era marxista ainda vou procurar esse livro na biblioteca dele que a biblioteca está toda estocada doada ao centro Paulo Freire de estudos e pesquisa que ele criou e esse centro está em vir de conquistar uma sede e quando conquistar a sede a biblioteca é toda transferida para esse centro era um livro não me esqueço o autor era introdução ao marxismo ele disse ler pode lhe ajudar não Nelson Van Eyck Sodré eu lia algumas coisas de Nelson Van Eyck Sodré inclusive um livro que ele me deu que seria a época era extraordinário era o que é preciso ler para conhecer o Brasil era um roteiro foi por aí que eu li Casa Grande Censala e outras coisas mais porque ele que também me deu para ler foi também uma experiência muito rica e a do MCP porque o MCP era um ambiente a sede era no chamado Sítio da Trindade que foi na insurreição pernambucana na luta para expulsar os holandeses foi o quartel general era o Arraial do Bom Jesus lá onde funcionava o MCP e era um ambiente de muito debate tinha uma turma embaixo das árvores ensaiando uma peça de teatro eu vi por exemplo o Zé Wilk era um garotinho depois é o que eu vim entender que era ele era um cara bem jovem aquele Nelson Xavier foi do MCP eles ensaiavam eu disse para o Nelson Xavier outro dia lá no Recife eu disse rapaz eu via uma turma ensaiando eu sabia que o diretor era Luiz Mendonça que já morreu era um diretor do teatro importante lá no Nordeste ele disse o senhor também faz parte eu digo eu assisti os fuzis da senhora lá no Teatro se eu fiz parte da peça você vai juntando né então eu vivia esse momento assim essa coisa participei do MCP como voluntário de um projeto chamado Praças de Cultura que consistia aí nos finais de semana em alguns pontos da cidade onde a prefeitura havia construído uma quadra para vôleibol para uma área de esportes e uma pequena concha acústica onde ali se fazia atividades lúdicas teatrais artísticas e tudo então foi assim do batismo de fogo no Ateneu a transferência para o Recife foi quando eu fui despertando de fato para a militância agora teve um fato que um irmão meu que nunca foi de esquerda mas era um esperto rebelde sem causa ele admirava episódios da história ele misturava anarquistas com revolucionários coisas assim e na na campanha da legalidade né para evitar dar posse a Jango ele sintonizava no rádio lá de casa a cadeia da legalidade a rádio Farroupilha não sei como ele conseguia isso a rádio Farroupilha do Rio Grande do Sul e eu achava fantástico que entre aquela turma que falava eu escutei uma ocasião um ex-presidente da UNE Aldo Arantes né aquilo também me impressionou muito como o estudante está nisso então essas coisas a gente nem sabe é muito por acaso né algumas leituras algumas coisas isso tudo vai se vai se somando no Recife é que de fato ainda adolescente no MCP é que eu comecei a ter alguma consciência política né de modo que quando entrei na faculdade de medicina em 67 eu já fui convidado a a integrar o o diretório acadêmico e logo em seguida ingressei na ação popular aí sou militante até hoje né mas o despertar foi isso o golpe 64 já me pegou no Recife no MCP é importante a gente ver o que significou o golpe né para isso é bom também comparar fazer uma comparação você falou um pouco da hipervescência aí cultural pelo MCP mas como é que está esse governo a raiva a campanha para ele em 62 final de 62 ele ganhou para o governador essa gestão dele essa como é que foi a campanha para ele você fala um pouco eu tenho fragmentos na memória outro dia eu vi uma entrevista de Nélida Pignon que escreveu um livro de memórias eu nem vi esse livro ainda a repórter perguntava assim mas a senhora conseguiu retratar descrever exatamente o seu passado ela disse minha filha a memória humana por si mesma é criativa não é criativa quer dizer eu recuperei os fatos do passado com o olhar de hoje não é então não é uma simples reprodução então eu tenho fragmentos na memória e às vezes eu me confundo dos fragmentos da observação real não é factual do que depois eu vi e entendia com conhecimento acumulado a posteriori mas eu me recordo por exemplo de fatos da campanha de Miguel Arraiz para governador de uma música que era eu sou o Zé Ninguém porque o adversário era um usineiro que em algum momento chamou de Zé Ninguém e Arraiz era um candidato popular eu me lembro não era outdoor mas eram umas placas assim grandes com a foto e tudo me lembro de um comício um grande comício de encerramento da campanha de Arraiz que eu fui popular da massa e tudo não me recordo do teor dos discursos só me chamou a atenção uma oradora mulher que eu não sei quem é essa mulher se for nos registros localiza isso me impressionou o garoto ali vendo que uma mulher falou ali influenciado também pelo MCP é o mesmo período Arraiz era prefeito foi eleito governador eu frequentava no centro do Recife na Avenida do Guararapes tinha a confeitaria Sertã final de tarde era uma efervescência era um ambiente de muito debate espontâneo na calçada as pessoas polemizavam eu ficava ali escutando aquilo eu me recordo por exemplo uma cena que eu tenho na minha memória de um rapaz bem magrinho alvo assim que interrompeu uma polêmica dizendo o seguinte é preciso saber que Cuba é a esperança das Américas porque Cuba é a esperança das Américas aquilo me ficou né então a a história de Fidel Castro de Che Guevara isso tudo ia se somando me recordo que a campanha eleitoral do Cleófas que era o ponente de Arraes que foi feita por uma agência de publicidade que já tinha esse meu irmão mais velho como redator ele ajudou a fazer a campanha da direita eles colocaram em três lugares do centro do Recife num grande painel de madeira desenhado assim o muro de Berlim cercado de arame farpado era o muro da vergonha isso contra a raiz e eu me recordo que na pracinha do Diário de Pernambuco que é central a Praça da Independência que é um lugar histórico de concentrações no passado de eu ter presenciado a militância de Arraes destruir a placa era uma placa grande imensa do tamanho de um outdoor desse a turma foi arrancou tudo quebrou destruiu aquele negócio lá eu não participei da destruição eu assisti eu me lembro muito dessas coisas me lembro que se falava que Arraes era um prefeito e costumava ir tomar um cafezinho no Bar Savoy no final da tarde me recordo de dizerem que os amigos entre os quais o meu tio se cotizaram para comprar um terno novo quando ele se elegeu governador porque ele era um cara muito simples não tinha roupa nova essas coisas assim que vão marcando me recordo de um grande painel na Avenida da Boa Vista que é uma das Avenidas Centrais do Recife assim a silhueta de Francisco Julião ele tinha um cabelo assim grande e tudo braço levantado era assim reforma agrária na lei ou na marra Francisco Julião deputado federal Julião também era uma figura assim para meus olhos era um desses libertadores né e me recordo de ter ido peguei um ônibus lá de casa sozinho e fui assistir um grande comício com o João Goulart o Jango no bairro do Recife Antigo né grande comício o presidente Jango sobre a reforma agrária e de ter vindo milhares e não sei quantos trabalhadores rurais com inchada na mão essa é uma cena assim que me empolgou né me empolgou aí veio o golpe então eu estava nesse momento de descobertas né e com influência dentro de casa do meu tio de Paulo Freire dessa gente toda que eu entendia que eram pessoas que estavam fazendo bem eles me sugeriam leituras as coisas que eu lia eram coisas que me me motivavam a estar naquele lado né aí você ia perguntando antes do golpe ainda é muito forte em Pernambuco se falava o Arraio do Jango do Julião que é o PTB do PSB mas também tem figuras como Paulo Cavalcante Gregório Gregório Bezerra Cristiano Cordeiro não se falava não Cristiano Cordeiro se falava pouco nessa época né mas tinha umas figuras assim marcantes também Davi Capistano Dióris Arruda né o Dióris foi no golpe de 64 ele estava lá era assessor do prefeito né atuava no Recife agora como eu não tinha uma vivência mais próxima dos comunistas tinha com essa esquerda católica eu pegava muito assim a notícia mas a o comentário a observação era de pessoas que respeitavam muito mas disputavam né disputavam o movimento provavelmente você não entendia isso ainda disputavam o movimento eu via eu me lembro muito disso na casa de meu tio eles conversavam lá o Germano Coelho que ainda hoje é vivo está finalizando um livro sobre o MCP ela está com 80 anos é também do mesmo grupo eu me recordo deles eles comentando que os comunistas cercavam a raiz que era preciso que eles também estivessem muito próximos de a raiz a raiz tinha uma aliança histórica com os comunistas eu me recordo muito disso mas nessa época não era a influência das figuras comunistas que me marcavam era a influência dessa outra é dessa outra turma né e como o meu tio que era a influência direta era um era um liberal no sentido era um homem assim não era um liberal no sentido filosófico teórico mas era assim um democrata radical digamos assim e aberto com a firme convicção de que não deveria induzir o sobrinho a nada apenas lhe oferecer o ambiente por exemplo ele me apresentou aos clássicos da literatura brasileira todos Zé Lindo, Rigo Machado de Assis essa gente toda adolescente eu já tinha lido lido e comentado com ele né ele me apresentou aos aos grandes clássicos da literatura universal né aos russos essa gente toda né e era lendo um livro e ele me sugerindo outro olha aqui você escolhe ele só cometeu um erro até acho que eu contei isso pra Manfredini que ele era um psicólogo eu um adolescente quando ele me contratou mesmo pra me pagar um valor por semana pra cuidar da biblioteca ele disse você pode ler tudo agora tem algumas coisas que você não pode ler aqui que você não tem maturidade ainda um deles era uma coleção assim papel bíblia né obras escolhidas de Freud eu comecei a ler por aí né passava o dia lá sozinho tatilografando eu fui ler eu me recordo que o primeiro tomo era estúdio em espanhol sobre a histeria e eu não entendia quase nada daquilo mas li li e aí depois eu comecei a fazer perguntas a ele ele disse pra que você tá perguntando você leu aonde eu disse aqui Paulo disse que você não lê você disse mas despertou a minha curiosidade eu tinha que tentar né mas era uma experiência interessante eu acho que ajudou muito a minha militância essa convivência com essa gente esse pessoal né e aquela sensação de que eram gente pessoas sérias que estavam tentando fazer coisas boas para o país para o povo né eu li também nesse período uma uma série de textos era Gondim da Fonseca e outros é qual era a editora eu não sei se já era a civilização brasileira que eram os textos um pouco panfletários né eu me lembro me lembro de um dos livros era assim os gorilas os gorilas o povo e a reforma agrária Gondim da Fonseca que era um jornalista eu acho que nem comunista era é eu acho que era isso era mais ligada a Jango Brizola esse pessoal mas que tinha lá um um outro texto em que circulava muito era o um dia na vida de Brasilino uma coisa assim era um dia na vida do do cidadão brasileiro que era uma denúncia do imperialismo essa coisa anti-imperialista era muito forte nesse ambiente esse texto a que hora dessa eu vou lá na estante virtual e ver se acho num sebo desse para recuperar não me recordo quem era o autor não sei se era Gondim da Fonseca ou era outro que era o seguinte você acorda de manhã escova os dentes com a pasta colgate sei o que para mostrar a penetração imperialista no Brasil né de uma maneira muito didática muito simples né então a minha adolescência foi isso não é muita leitura essa convivência com essas pessoas não é e veio o golpe ainda o golpe fechou o MCP não é Paulo Freire se exilou algumas pessoas presas esse meu tio fez um exílio voluntário ficou sete meses na França não é e vindo o golpe eu estudava num colégio estadual de periferia à noite porque eu precisava estudar durante o dia e feito o golpe nesse colégio me recordo de uma coisa também parece que o destino me procurava né a ser comunista tinha lá uns dois trotskistas exaltados falavam muito e a gente quem organizou eu não sei mas se organizava o Grêmio eu fui eleito representante de turma e num dado momento esses dois trotskistas lá tiveram uma altercação uma arenga com um professor de português isso deu lá algum problema com a direção da escola e como eu conversava muito com eles uma professora me chamou para conversar trancou-se na sala comigo e disse que eu tivesse muito cuidado com a fulana e ciclana que é o meu nome porque eles eram perigosos eles eram comunistas e que era preciso que ela disse nós façamos logo as coisas que eles querem para que o Brasil não vire um país comunista vê que inabilidade aí eu disse então eu tenho que ser comunista porque essa mulher está dizendo que é para fazer logo antes que o que eles querem antes que para que eles não governem o país esse era o ambiente de Pernambuco que ainda hoje é assim um ambiente de muita efervescência muito debate é um dos lugares eu acho que é o segundo polo editorial do país em número de títulos publicados anualmente existem muitos fóruns formais e informais de debate na academia em outros lugares esse debate muito é da tradição quando vem o golpe eu me recordo assim de as conversas estão na casa do meu tio pessoas se escondidas a professora Leonita Paz Barreto tinha sido presa em casa que era uma das fundadoras do MCP uma educadora que marcou época também lá em Pernambuco conversa de quem fugiu e tudo aquela história fulano está preso e acabou o MCP agora ninguém pode falar as coisas e aí eu fundei um clube de ciências porque me caiu as mãos por alguma razão assim por acaso um livrinho de experimentação em laboratório escrito por dois professores de química um já falecido e o outro já está bem velho muito amigo do partido amigo nosso já escreveu para princípios é um cientista de alto nível que já andou pela Europa e nos Estados Unidos mas nunca deixou a Universidade Federal de Pernambuco Olival Freire esteve lá um tempo atrás o entrevistando para um livro sobre a história da ciência no Brasil Ricardo Ferreira e ali eu sentia o seguinte poxa aqui é possível você estudar química estudar ciência experimentação em casa aí eu fundei com alguns colegas um clube de ciências que nós batizamos Clube Oswaldo Cruz de Ciências Naturais em homenagem ao Oswaldo Cruz que a gente identificava como cientista brasileiro e a intenção do clube era ver se despertava jovens como nós para se tornarem cientistas a ideia era essa mesmo explícita para através do conhecimento científico e da tecnologia o Brasil se tornar um país independente eu tinha visto uma afirmação eu não sei se era de Jair Tionmo um desses físicos também que foi importante na história da ciência no Brasil um deles que ele dizia o seguinte a nação que não for capaz de construir o seu próprio conhecimento científico está fadada a ser escravizada então nós viramos por aí e durante algum tempo o meu objetivo era ser científico de pesquisa em laboratório estudava à noite no colégio que não ensinava nada mas esse clube nos permitia nós organizamos debates públicos com figuras dessa esquerda para discutir o país e eram todos ainda garotos pré-estudando para vestibular não fui cientista porque por acaso entrei em um grupo de experimentação de um método novo de ensino da química e a parte principal era do laboratório aí eu descobri que ficar em silêncio no laboratório anotando pesando medindo observando eu achava aquilo muito bonito mas não era muito do meu jeito eu queria conversar e aí foi quando eu resolvi fazer medicina estudando por conta própria porque era um cara pobre filho de uma viúva precisava trabalhar estudando feito um lucro e passei no vestibular e fui estudar medicina na Universidade Federal de Pernambuco e aí foi logo no primeiro ano entrando no diretor acadêmico já era resistência à ditadura militar já eu entrei na faculdade logo no começo teve uma grande manifestação estudantil no centro do Recife que deu muito cacete e tudo estudantes jogavam bola de gude e cortiça para derrubar os cavalos aquela história toda e na faculdade logo logo no primeiro ano começando entrando na faculdade e aí tinha uma disputa do Partido Comunista e da AP no movimento e eu fui atraído porque os colegas que entraram comigo tinham amigos nesse ambiente e fui atraído para ser integrante da chapa do DA patrocinada pela ação popular a oposição era o Partido Comunista e logo em seguida virou o PCBR porque o pessoal da faculdade acompanhou a dissidência do PCB e formou o Partido Comunista Brasileiro revolucionário então eu fui do diretor acadêmico aí fui até junho de 69 foram o que? dois anos e meio aí foi uma atividade intensa eu não sei te dizer com precisão a distinção mas se não existisse nós criávamos porque no movimento estudantil naquela época quando nós chegamos na cadeia e reencontramos muitos ex-colegas de movimento de outros partidos nós ficávamos horas recuperando as polêmicas e dando gargalhadas entrar pela madrugada numa assembleia preparando uma grande passeata no dia seguinte e a discussão decidiram no voto no panfleto colocava o povo armado derruba a ditadura ou o povo organizado derruba a ditadura nós é que defendíamos o povo armado para caracterizar que as outras facções eram revisionistas mas eu me recordo que na plataforma tinha a pauta dos estudantes do movimento da melhoria do curso aquelas coisas tinha a defesa de um curso médico cujo currículo preparasse os alunos os médicos para atender as necessidades da população brasileira em contraposição a influência dos grandes laboratórios da indústria de instrumentos de meio diagnóstico e tudo que puxava para um outro tipo da atenção à saúde esse debate existia e existia a questão nacional a luta anti-imperialista quer dizer o movimento era muito politizado muito politizado e uma vez no diretório acadêmico até ser caçado pelo decreto lei 477 existia muita polêmica entre as duas correntes e nós da AP a AP já fazia o movimento no sentido do marxismo nós nos baseávamos em alguns textos que nós liamos para caracterizar que a facção contrária era revisionista era economicista por exemplo o que fazer de Lene era um texto fundamental aliás eu acho um texto fundamental até hoje assim como a doença infantil do esquerdismo e o comunismo e nesse período a gente leu aquela bibliografia básica aqui de iniciação do militante comunista e esse debate ia para dentro do DEA às vezes até de maneira inadequada porque se discutir teoria uma reunião de entidade de massas mas era o momento que tinha o momento que tinha eu fui também membro da congregação da faculdade vocês não alcançaram isso a congregação não reforma universitária deixou de existir hoje existe conselhos departamentais a congregação lá em medicina tinha 30 30 catedráticos 3 outros professores e 3 estudantes fui membro da congregação no meu caso era para ter sido eleito no voto e eu digo em tom de brincadeira para o ex-deputado Pedro Correia caçado foi caçado naquela onda de caçações eu chamo ele Pedrinho e ele até votou em mim para o Senado é do PP ele do partido Maluf a filha dele é deputada pelo por São Paulo uma deputada pelo PP Aline Correia parece um nome assim filha dele ele é muito ligado a Maluf ele era o líder da oposição agente na faculdade e para a congregação um aluno era um membro do diretor do diretório um outro diretor acadêmico escolhia numa reunião ampliada e um terceiro era no voto o roteiro era o seguinte instala uma assembleia discute o projeto eleitoral o processo eleitoral elege uma comissão eleitoral apresenta os candidatos aí o Pedro apresentou um dele lá que hoje é um cirurgião que é meio eleitor ferrenho e o nosso pessoal me apresentou e aí ia ter um primeiro debate e depois voto e eu tenho a campanha eleitoral aí o Pedro pediu uma questão de ordem e disse exatamente assim nós somos oposição vocês são situação mas vocês acabaram de indicar um colega nós temos certeza ele sabia que ia perder né mas eles temos certeza que se for eleito para a congregação todo assunto importante matéria é importante eles arram muito esse termo matéria filho de um deputado né da direita é todo do Denista se toda a matéria é importante o companheiro Luciano certamente ouvirá também a oposição né então nós retiramos o nosso candidato e propomos que o Luciano seja eleito por aclamação às vezes eu dizia para ele uma vez eu fui almoçar com ele com o Aldo Ribeiro e disse Aldo deixa eu contar aqui uma história que é uma mácula que eu tenho na minha militância gostando com ele eu já fui eleito por aclamação por propósito de pedinho aqui o DA foi isso era aí fui membro de conselho técnico era muito ativo também nos problemas da faculdade né e era um movimento que tinha relações muito estreitas com os professores com os funcionários os professores também muito avançados tinha professores comunistas que se debatiam os temas nacionais era um ambiente também muito politizado muito politizado até que eu fui caçado em 69 mas você entrou no APE antes em 67 em 67 é quem te redorou foi um cidadão chamado Netovitch Maia esse rapaz mora hoje ele era estudante em ciências sociais talvez uma coisa assim ele é que formou a célula da AP na medicina numa reunião um terraço lá do edifício explicou o que era ação popular disse cada um de nós devia ter um nome nome de guerra que era clandestino o meu era Miguel coincidentemente é o nome do meu neto e explicou falando luta armada essas coisas assim uma conversa um pouco difusa mas era como colocasse uma uma salsicha na boca de um cachorro a gente estava querendo alguma coisa assim foi um grupo e aí ingressamos todos naquele momento na ação popular foram 5 anos de militância na ação popular porque já na clandestinidade a ação popular se autodissolveu entramos todos no PCdoB aí eu virei vou fazer 40 anos no partido 40 anos eu, minha mulher minha mulher também nessa época entramos juntos todos Haroldo Aldo Renato foi todo esse setor entrou todas juntas e nessa conversa do Neto Vite ele falou também sobre guerra popular já se falou batia um pouquinho não não nesses termos assim das correntes ou das teorias militares falava que nós estávamos dentro de uma ditadura ia ter que ter a luta armada para derrubar a ditadura dessa maneira difusa como a ação popular ainda tinha um um viés muito forte dessa esquerda católica então circulavam uns textos que era importante naquele momento porque era um apelo ao que o jovem estudante tivesse como disse o Cazuza ideologia precisa de uma para viver era o seguinte era por exemplo tinha um texto que falava no caso do padre Camilo Torres era um padre guerrilheiro na Colômbia que foi para a guerrilha que era um gesto radical de doação à luta do seu povo o exemplo de Guevara dos cubanos Fidel a essa coisa toda se falava de maneira muito idílica assim da revolução cubana tinha um texto que circulava que era Ideologia e fé escrito por Duarte Lago Pacheco Pereira o Duarte Pereira que foi dirigente da AP que depois eu conheci como dirigente da AP sempre quis muito bem a Duarte e era o não era o nome de Duarte na AP mas Estevão Estevão né então era isso na verdade apenas tinha um programa né e estava numa fase de tatear essa questão do marxismo e do leninismo de uma crítica radical à experiência do partido comunista no Brasil e aí pegava tudo de bolo né tudo de bolo me recordo que na AP chegamos a discutir na direção regional da AP eu já estava na direção porque em 67 em 68 eu fui para a direção regional da AP inicialmente como responsável pela comissão estudantil que tinha isso fazia o Elimar Nascimento que hoje é professor da Universidade Federal de Brasília estudioso lá na área da Sociologia Ciências Políticas fazia parte o o Valdir Dantas hoje vive lá no Recife não é mais militante é nosso chegou a ser do PCdoB também fazia parte o Melenaldo que já morreu alguns companheiros assim e fez parte a partir de um certo tempo como secretário político o Drummond o João Batista Franco Drummond esse termo é uma influência marcante na minha militância sem proselitismo pela atitude pelo comportamento minha lembrança do Zé chamava Zé depois ele virou Estevão Estevão não Evaristo foi marcante assim porque eu ainda não tinha sido caçado mas já estava querendo desistir do curso médico para fazer o que ele fazia o José Luiz Guedes foi para lá um tempo já era clandestino e outras pessoas menos conhecidas que ficaram no meio do caminho nessa época que a gente lida com Haroldo Lima com Aldo Aldo aconteceu uma coisa interessante que eu morava na clandestinidade já em Campina Grande e nós montamos a reunião do comitê central da AP que deliberou pela autodissolução e ingressar no PCdoB eu não era desse comitê central mas eu organizei a reunião montei a reunião numa das fazendas do sogro do nosso Simão Almeida companheiro nosso que passou um tempo no comitê central é um militante histórico da Paraíba o sogro dele o doutor Eustáquio engenheiro professor da universidade tinha umas cinco fazendas e aí eu fui lá conheci as fazendas para achar a melhor fazenda para fazer essa reunião clandestina depois chegou Aldo Arantes era o Dias chegou uma semana lá em casa comigo e minha mulher organizando a reunião nessa altura eu já sabia que ele era Aldo e eu contei para ele em torno do açude tem umas coisas assim que o cara bota no romance o centro lei dizia é muita imaginação mas acontece na vida eu me lembro de sentado assim num batente numa coisa assim na margem do açude eu disse Aldo deixa eu te falar uma coisa uma coisa que me impressionou eu garoto foi ter escutado você falar na rádio Farrupira na campanha da legalidade veja eu imaginava nunca hoje estar aqui com aquele rapaz hoje estar aqui montando a reunião clandestina para todo mundo ingressar no partido comunista são as coisas assim que você quando recupera a história você diz porra como é que essas coisas acontecem parece que é um filmezinho que é um roteiro prévio agora em 68 vocês lembram o decreto lei 477 logo em seguida o AI-5 e estudantes do Brasil inteiro assim como professores foram afastados do ambiente das universidades das escolas públicas no caso dos estudantes era uma era uma proibição de estudar por três anos era sumariamente afastado por três anos lá em Pernambuco em todas as universidades as faculdades e isso foi o procedimento era o seguinte o general Souto Malan do quarto exército hoje é comando militar do nordeste ele mandava um ofício com a relação dos estudantes que deveriam ser sumariamente punidos afastados por três anos caçados como a gente dizia uma justificativa qualquer e os diretores assumiam na faculdade de medicina na reabertura das aulas nós fomos de sala em sala prevenir os colegas do primeiro ao sexto ano no hospital nas enfermarias que as caçações viriam e que nós precisaríamos resistir e como era um movimento muito enraizado na faculdade toda tinha uma pauta muito rica que ia dar solidariedade ao povo do Vietnã a torneio de xadrez semana de arte tinha de tudo então você contemplava todos os interesses então nós tínhamos base real todos nós no movimento tinha base e tinha uma relação ótima com os professores funcionários quando veio o documento solicitando a caçação de 37 alunos eram 37 para cada um tinha um parágrafo me recordo no meu caso dizia que eu era um militante extremado de linha chinesa linha chinesa acho que é porque apê aquele negócio de mal dizer tudo e dizia mais outra coisa lá e depois dizia assim um caso típico de fanatismo ideológico era o meu diagnóstico psiquiátrico ocorre que o general esbarrou numa atitude ousada da faculdade o diretor da faculdade era um médico famoso e já falecido cientista existe uma patologia em dermatologia chamada doença de Jorge Lobo era o Jorge Lobo ele ao invés de caçar ele constituiu uma comissão de inquérito e nomeou para presidir o inquérito o catedrático de pediatria essa gente toda já faleceu hoje um dos redutos eleitorais meu é o hospital que esse catedrático criou o filho dele que é o atual secretário de saúde é presidente do INIP que é o talvez seja o segundo centro de medicina materno infantil do Brasil e Fernando Figueira que era o catedrático de pediatria fez o inquérito mesmo ouviu os alunos professores funcionários e ao final produziu uma peça belíssima a ser apresentada a congregação que decidiria se acataria ou não a solicitação do general com base desse inquérito ele antes de apresentar a peça ele diz se os senhores lerem com atenção esta relação de alunos para os quais se solicita o afastamento sumário do ambiente da faculdade nela identificarão muitos dos seus melhores alunos e aí ele ele preparou uma peça que é uma defesa corajosa da democracia da liberdade de expressão da autonomia da universidade e ao final ele solicita que a faculdade não caça ninguém e aí por unanimidade por unanimidade a congregação não caçou ninguém imagine a festa na faculdade a alegria nas férias com esse diretor de férias e o vice-diretor esse era o Jorge Lobo de dermatologia o catedrático de farmacologia o professor Arthur Coutinho que era um militar reformado ele chorou chorando disse para um colega nosso um dos caçados que ia assinar a caçação nossa por pressão do general ele não tinha mais idade para aguentar aquela pressão e fomos caçados três eu o Marcos Burli de Aguiar que hoje é professor de pediatria genética na Universidade Federal de Minas Gerais muito ligado a Jô e tal e um outro companheiro Alírio Guerra de Macedo que morreu no Rio Grande do Norte na campanha eleitoral de 90 como candidato a senador pelo partido né caçado você pergunta ou eu sigo caçado e pouco meses depois ficou claro que eu não podia ficar no Recife porque meu nome constava para uma lista para ser preso as cinco a minha namorada que é minha mulher né doci quase é presa perseguida por policiais com arma na mão e tudo aí se decidiu o seguinte você não pode permanecer aqui né e tem que sair aí o primeiro movimento para clandestinidade foi nós fugimos de trem eu me registrei lá no Ceará como trabalhador rural disfarçado papel de palha esse negócio escondendo essa minha mão fina e minha mulher se registrou como empregada doméstica em Campina Grande eu tinha 23 anos ela tinha 19 com os registros de nascimento em Maceió em Alagoas nós fomos casamos no civil obviamente com nomes falsos e com a certidão de casamento nós conseguimos a carteira de identidade RG né legal embora os nomes falsos e a partir daí construímos toda uma documentação legal e sobrevivemos quatro anos e pouco com vendedores ambulantes fazendo o trabalho do partido né sobrevivimos vendendo roupa qual que é o intuito do Ceará de ser organizado é porque o partido ainda era AP depois se converteu tudo isso em PCdoB na AP a gente tinha uma chamada R7 era região 7 eu como era da direção regional né eu viajava de Alagoas ao Ceará então ao entrar na clandestinidade o caminho era o seguinte era para construir uma história com alguma veracidade quer dizer eu era um cara que nasci lá numa serra lá no Ceará que não me lembro nenhum nome que foi dito no cartório né era sem analfabeto tanto que eu assinei com muita dificuldade meu nome né e aí conheci minha mulher na Paraíba né nos juntamos fomos vivendo ambulantes e fomos para Maceió porque essas histórias que se contava né era o seguinte para fugir da origem pernambucana na verdade era isso né e nós vivimos até bem porque nós não tínhamos o seguinte aí na época a gente dizia isso era fazer parte da paisagem e mais abaixo mais a fundo como dizia Lênin e fazer parte da paisagem ser pessoas naturais naquele ambiente né então nós éramos vendedores ambulantes então eram pessoas muito pobres então na nossa casa não tinha geladeira não tinha televisão né é acho que tinha um liquidificador né era era vivíamos em ambientes muito simples lá em Campina Grande onde nós vivemos um ano na rua que a gente morou quem tinha melhor status era uma senhora que era enfermeira e eu acho que não era enfermeira mesmo era auxiliar de enfermagem e um operário de uma fábrica de sabão o pessoal tudo era muito humilde muito simples né e nós encaixamos muito bem aí porque a minha mulher é quem fazia o construía relações ia na frente construindo porque era filha de dois camponeses sem terra e se converteram em operários da indústria têxtil lá em em Pernambuco a minha sogra rapidamente separou desse marido depois ficou viúva era operária de fábrica quando desempregada era empregada doméstica com quatro filhas pequenas as duas mais velhas uma aos 12 e outra aos 11 entraram na fábrica na indústria têxtil nessa época a minha mulher era pequenininha vendia cocada doce na porta de fábrica ela é a caçula né a mais nova e uma das irmãs da minha mulher também tem uma história de repressão de perseguição embora até morrer tenha sido uma pessoa muito alienada e minha mulher então ela deitava e rolava nesses ambientes me lembro que a gente chegava num lugar e fazia uma viagem quando eu voltava já encontrava era na calçada cheia de vizinha conversando potoca dando gargalhada tinha muita facilidade de relacionamento nesse ambiente então assim a gente vivia é incrível isso essa minha filha cineasta tem um longa metragem que é ficção que ela já financiou e já realizou o roteiro e vai fazer o filme depois o Nelson Xavier conversando com ele quando ela for selecionar elenco está aqui meu cartão eu quero participar desse filme ela quer exatamente descrever que os militantes comunistas na clandestinidade eram felizes embora com a cabeça prêmio embora perseguidos sob a tensão da perseguição de ter companheiros presos mortos torturados correndo o risco de sofrer a mesma coisa aonde descobriu isso conversando com os pais conversando com os amigos que participaram daquilo o título é amor de chumbo ela quer descrever isso essa felicidade que existia pegando o fio condutor das relações amorosas construídas naquela época mas assim eu estou registrando isso porque era uma vida dura mas era uma vida muito feliz porque você estava ali eram jovens que resolveram resistir né com certeza foi mais fácil para aqueles que foram no seu povo porque quem na cidade nas metrópoles ficou dentro de um apartamento não agora mesmo nesse filme nesse documentário que a minha filha está dirigindo ela fez gravações assim grupo de 5 e 6 em torno de uma mesa mesclando trotskista a ELN tudo é isso quer dizer militantes mesmo praticamente somos nós os comunistas né muitos deles já desistiram quando eles a experiência de clandestinidade a experiência da luta armada quando eles falam as coisas é duro você ouvir aquilo porque eles hoje eles se dão conta de que eles se isolaram do povo e faziam ações para sobreviverem eram grupos o caso da PIPC do B foi diferente nós fomos para o meio do povo né embora com a precariedade o que era o nosso programa o programa de 62 era uma declaração de intenções né mas o que é que acontecia na clandestinidade primeiro aquela aquela mística de que nós estávamos para usar um termo da época nós tínhamos tido a coragem de nos desinstalarmos largar a família largar o ambiente os amigos pela revolução isso era uma coisa muito forte né aquele encanto de viver com aquele povo mais simples e você viver com a massa mais simples laços de solidariedade espontânea né aquela coisa toda é uma coisa que me enriquece muito e tinha também um outro elemento que eu acho que no meu caso particular ajudou muito a sustentar a militância onde a situação tem que ir com o que tem problema muita leitura né não é o outro elemento era exatamente esse é que era uma vida dura era arriscada era nós sabíamos que estávamos com a cabeça a prêmio sabíamos não é e acreditávamos que nós íamos derrubar a ditadura que seria inclusive pela via violenta quanto tempo duraria nós não sabíamos mas existia assim subjetivamente nós experimentávamos assim uma um clima um ambiente de felicidade porque nós achávamos que havíamos largado tudo pela revolução agora eu acredito que para muitos de nós para mim foi fundamental é que nós tínhamos tempo para ler não é e foi um período de muita leitura muita leitura como logo que ingressamos no PCdoB continuamos na direção do estado regional no curto estava fazendo a mesma coisa viajava eu tanto lia muito em casa como como circulava ali no nordeste de Alagoas ao Ceará eu frequentava as bibliotecas públicas aí é o tempo de ter lido o Capital muita coisa sem compreender mas depois é o que eu aprendi a ler o Capital tentei estudar o Capital todo de uma vez fiz uma primeira leitura mas com dificuldades óbvias ali é preciso de uma capacidade de abstração muito grande certos conceitos teóricos complexos até de economia financeira e tudo para o nível de formação era muito difícil adiante é que se não me engano o Estevam o Duarte é que ele era um professor um educador aprendi muita coisa com ele assim ele dizia não dá para ler o Capital de cabo a rabo é preciso consultar as partes do Capital para resolver problemas concretos né e aí eu me recordo que por exemplo a transição da renda feudal a renda capitalista se eu não me engano é no livro 3 do Capital aí é uma coisa bem absorvida bem compreendida por quê porque tinha uma serventia ao debate do caráter da revolução brasileira da formação econômica do Brasil né se tinha tido feudalismo não tinha tido feudalismo aí a gente consultava os clássicos para resolver esses problemas mas é um período de uma leitura de quase tudo da bibliografia básica para a formação de um quadro né eu nunca fiz esses cursos do partido esse chamado curso panorâmico esses outros cursos nunca fiz eu passei aqui um 15 dias uma vez às vespas do oitavo congresso num um cursinho rápido sobre as categorias da dialética transição para fundamentar o debate que nós estávamos travando sobre a debate do socialismo a crise do marxismo né mas os cursos mesmo nunca fiz não por presunção é porque eu estudo até hoje né e a clandestinidade foi uma autoformação importante é aí também que eu descubro os autores brasileiros como úteis né úteis a nossa formação há um um historiador e geógrafo pernambucano falecido há poucos anos que é do mesmo naipe de Milton Santos o baiano Milton Santos Manuel Corrêa de Andrade eu li na biblioteca Terra e Homem no Nordeste é uma abordagem fundamentada cientificamente lastreada né da realidade do campo nordestino pesquisa de campo bem feita ele chegou a ser do partido por um curto período de tempo e eu acho que eu tenho em casa toda a obra dele depois mesmo da clandestinidade eu continuei comprando ele me dava o livro virou meu eleitor meu eleitor mas de ler Celso Furtado de ler o Sérgio Buarque de Holanda né até ler por causa de Nelson Werner Sodré Casagrande e Senzala com preconceito porque Gilberto Freire apoia o golpe né a releitura de Casagrande e Senzala eu vim fazer depois agora já eu era vice-prefeito do Recife já com a visão mais larga aí já me relacionando com a fundação Gilberto Freire com a filha dele com o filho né eu tenho inclusive um exemplar comemorativo do centenário de Gilberto Freire dado pelo filho né mas assim Nelson Werner e Sodré esses autores brasileiros não é Alberto Passos Guimarães né sobre a questão agrária no Brasil né é tudo é dessa época quer dizer então era um conhecimento ainda tateante não era uma coisa sistemática embora eu me esforçasse por sistematizar pelo aprendizado que eu tinha tido na biblioteca do meu tio eu fazia a ficha de tudo né fazia a ficha dessas coisas os autores da nossa história quando eu fui preso na pensão lá de Juazeiro onde eu estava com minhas coisas eles apreenderam um clássico sobre a insurreição pra era a revolução pra era e Edson Carneiro um historiador que era comunista era a insurreição pra era aí é eu não sabia eu não sabia disso é era um excelente trabalho né eu recuperei outro dia nesse sebo na estante virtual né excelente trabalho então a gente lia essa gente toda né lia esse pessoal todo e por influência também da AP e do próprio partido né aí é Mauro Zetung também as obras de Mauro escritos militares aqueles textos todos era um período muito rico de leitura e com certeza essa leitura foi cobrada também na mudança na incorporação da AP sim sem dúvida como é que foi essa não eu digo assim eu estou dizendo cobrado no sentido figurado né é porque na verdade é o seguinte o debate na AP na elevação do debate é o debate na AP chegou ao ponto de reconhecer que não tinha sentido uma ação popular que não fosse marxista leninista né a necessidade do partido de vanguarda a AP tinha ligação com a China muitos foram fazer curso na China né e até que há um salto de qualidade né nessa compreensão para o qual tiveram uma contribuição decisiva o próprio Duarte Pereira Haroldo Aldarantes Renato né esses companheiros foram decisivos foi de ir percebendo que não tinha sentido mais de um partido comunista porque ao dialogar com o PCdoB descobriu que o PCdoB descobriram que o PCdoB não era a mesma coisa do partido comunista brasileiro nem se confundia com a LN PCBR aqueles grupos todos alguns inclusive oriundos do PCdoB lá tinha um PCR que era mais localizado né e embora na AP a gente tivesse tido alguns contatos com o PCdoB na condição de aliados né mas quando dá esse salto de compreensão do partido único de um partido para comunista é quando existe o diálogo mais em nível de direção com com o PCdoB o Evaristo o Drummond chegou a ser duramente criticado porque se precipitou a turma queria entrar todo mundo junto ele entrou primeiro nessa altura ele estava na Bahia ele já tomou a iniciativa de pedir ingresso né o Haroldo costuma lembrar que numa reunião com o Amazonas e mais alguém ele aos companheiros dizerem que tinham pedindo ingresso do partido do PCdoB o Amazonas disse vocês tem consciência de que estão pedindo para ingressar num partido que está jurado de morte pela ditadura né e o nosso pessoal disse sim temos sim né temos sim né e foi nessa reunião terminando de data mas está naquele livro de Aldo e Haroldo a história da ação popular lá em Campina Grande é que se decide por larga maioria acho que ficam três contrários né ingressar no PCdoB e aí o que é que nós dizíamos entre nós poxa que alívio vamos para a base do partido vamos ser militantes de base né aquela ilusão assim vamos ser dirigidos por essa gente Pedro Pomar esse pessoal vai nos dirigir fomos comunicados que nós devíamos ser os dirigentes do partido na área porque a Pera era muito forte em determinadas áreas e o PCdoB não era então foi só né se entrosar com o estatuto com tudo e receber as tarefas de lideração eu nunca tive a felicidade de ser militante de base no PCdoB são 40 anos na direção do partido e desde 82 no comitê central por isso que já tem três congressos que quando vai discutir a nova composição eu peço para sair porque eu digo o seguinte e sobretudo no outro congresso que a gente falou aquela questão da renovação né alternância e tudo né de fazer a mesclagem geracional eu falei poxa aqui eu sou um dos que podia sair tem um desempenho considerado bom para todo mundo mas seria emblemático porque ele tirou isso para poder renovar essa política da renovação é verdadeira né então eu não tive a sorte de ser da base eu vivo da base só agarrado com a base do partido mas nunca tive a sorte de ser o militante de base que eu imaginava ser né facilitou muito eu acho que um número grande de quadros da AP nesse esforço de descoberta do marxismo tinha lido muito tinha estudado muito isso facilitou muito a militância no partido né então não mudou nada a sua militância porque era a AP não foi a mesma coisa continuou mudou a camisa é continuou fazendo as mesmas coisas com a responsabilidade também de direção né e o que alterou foi que em 72 um companheiro nosso hoje não é mais militante justamente o que deu o ponto para que eu fosse preso sob tortura ele fraquejou e ligou onde é que ele me encontrar ele me visitou eu ainda estava em Campina Grande né acho que isso em Campina Grande aí disse tem uma informação a dar começou a guerrilha no Araguaia eu me lembro que ele dizia isso pra mim a gente caminhando em torno de um campo de várzea uma turma jogando futebol a gente caminhando ali no final de tarde rapaz que emoção entendeu eu me lembro que as minhas pernas tremeram eu fiquei tão emocionado a gente se abraçou entendeu se abraçou e aí porra a guerra popular está começando né era essa compreensão e a partir daí quer dizer todo esse movimento de deslocamento de quadros militantes para o interior nós dizíamos tem o rumo do Araguaia né e a conversa era essa com todos que não exatamente no Araguaia mas na expectativa de que o movimento pudesse se expandir nós todos estávamos na linha de nos prepararmos para aquilo eu me recordo de um rapaz que escreve hoje por vermelho militante do partido ainda faz parte da minha equipe lá do meu mandato foi uma tarefa só de escrever por vermelho e para o site do meu mandato sobre cultura Marco Albertin escreve por vermelho é colunista do vermelho e é contista é um bom escritor Marco Marcão era secundarista foi morar no Ceará virou operário de fábrica da base do partido e eu me recordo de uma noite muito chuvosa na calçada de uma igreja lá num bairro chamado Carlinco Pamplona eu ter gasto a noite inteira me convencendo de que não era o momento dele ir para o Araguaia ele queria largar o trabalho dele operário lá no Pirambu não sei aonde em Fortaleza porque ele queria ir para o Araguaia se não era possível indicar o nome dele para ir quer dizer era esse o ambiente que a gente vivia era esse o ambiente sabendo que era uma viagem sem volta sim sim não tínhamos filhos no nosso caso nós evitávamos filhos né e era isso a gente a preparação era para isso né aí já foi o seguinte em Campina Grande nós ficamos lá acho que mais de ano não me lembro mais quanto tempo e tivemos que sair fugidos porque tivemos uma informação que a polícia federal estaria lá procurando dois militantes e a descrição parecia comigo e com o Valdir que hoje não é mais militante mas é nosso aliado lá que era comigo também na direção estadual nessa época já era a direção do PC do BEI e aí participavam também o Bosco que é hoje secretário lá em Guia de Valdo Alani Alani milita comigo desde 72 estamos nesse tempo de 40 anos juntos e o Bosco era o Raimundo Osvaldo Osvaldo Barroso que é dramaturgo poeta jornalista lá em Fortaleza e o Rui Frazão que foi preso e morto na tortura quando veio essa informação no mesmo dia nós fugimos para Maceió Maceió fiquei um tempo não me recordo exatamente minha mulher pensa aqui ela sabe os contos direitinho eu não gravo morando num bairro também muito fudido o Vegel do Lago como ambulantes e depois nessa linha de ir mais para o interior para ir organizando o partido para a luta armada para a coisa a ideia a ideia era ir para o sertão de Alagoas fronteira com a Bahia a intenção era ir para Delmiro Gouveia não achamos casa o lugar mais próximo do miolo ali do nordeste da parte que fazia parte da nossa jurisdição na direção do partido era Santana do Ipanema já não era mais R7 porque já era o PCdoB mas tinha uma distribuição adequada à distribuição dos quadros morar em Santana do Ipanema foi um lugar que nós achamos em Santana do Ipanema não me lembro quanto tempo durou mas foi lá que aí foi quando nós fomos presos presos no Crato num ponto de rua pela fraqueza humana porque o companheiro tinha sido torturado podia ter inventado outro lugar lá em mim mesmo foi três vezes dois meses fez ponto comigo eu estava preso mas fiquei um mês e 28 dias na tortura se eu tivesse dito que eu conhecia ele que ele me encontrar ele estava muito mais preso tinha sido preso tinha ponto com o Haroldo Lima com o Aldo aqui em São Paulo mas não disse se eu dissesse ele podia a partir de um certo instante em que eu admiti que eu era Luciano e inventei a história de que fui o Luciano e minha mulher também militantes da AP até fugiram do Recife e ficamos soltos estávamos perdidos no meio do Nordeste para sobreviver a perseguição policial e seus pontos suas coisas eu inventei um bocado de coisa porque assim o cara foi e falou então fui preso no Crato no Crato rapaz tem uma no Crato não na prisão no primeiro dia da prisão tem uma cena assim que hoje eu já comento ela com mais equilíbrio emocional mas eu demorei a a minha turma na faculdade de medicina a original de 67 a cada 5 anos faz uma grande confraternização e sempre me dão a palavra e numa delas eu ao falar eu ia tocar nesse assunto e sentir que eu não ia aguentar e sair e a minha filha essa cineasta estava comigo quando entrei no carro ela disse seu pai você ia falar um assunto e não falou por que porque eu ia chorar muito e não tive coragem 5 anos depois eu contei tive coragem é o seguinte rapaz não sei se dá tempo de falar isso aqui ou atrapalha porque aí é mais fato né é que na tal resistência as caçações pelo 477 nós tínhamos preparado o ambiente na faculdade eu era da congregação por alguma razão não fui à reunião nesse dia e ao chegar na faculdade no final da manhã o secretário me chamou e me apresentou a lista ele só chegou ao ofício daqui a uma copa comunicando a vocês era hora de almoço o restaurante dos estudantes de medicina era no térreo de uma sobreloja onde era o diretor acadêmico todo o pessoal do básico a parte do clínico do terceiro ano e meio em diante era no hospital mas ali era tudo junto se almoçava ali aí nós nos articulamos rapidamente combinamos que uma parte ia para o hospital das clínicas hoje é junto a faculdade mas antigamente não era e uma parte ia mobilizar os estudantes ali no básico a partir do almoço e aí nós fomos para o restaurante é uma cena linda uma cena linda inesquecível porque me coube exatamente falar com os colegas puxei uma cadeira subi assim bate palma e pedi atenção e disse que com a lista na mão eu disse companheiros acaba de chegar o ofício do general Souto Malan pedindo que caçem 37 colegas nós estamos convocando vocês para organizar imediatamente a resistência numa reunião aqui em cima no diretório acadêmico é uma cena cinematográfica extraordinária que é o seguinte quem estava à mesa se levantou e empurrou a bandeja e a filha uma filha imensa se desfez a turma deixou de almoçar e tupiu o DEA ali numa reunião rápida nós nos dividimos e foi um grupo grande comigo no anfiteatro de anatomia onde eram os alunos de primeiro ano na época a gente chamava primeiro ano segundo ano e não era o sistema de créditos que é hoje e fomos era um anfiteatro com 200 e poucos alunos assim uma arquibancada eu já estava muito emocionado dessa cena aí dessa coisa do clima de rebeldia de entusiasmo vamos resistir a essa porra aí vai dar aula um professor lá de anatomia João Sampaio não sei se esse rapaz ainda é vivo trampou deixa eu falar aqui para todos de que se trata só olha aqui a relação é para resistir as cassações ele me deu a palavra a turma foi enchendo lá alguma coisa eu peguei um giz era cor de rosa me escrevi por acaso aí escrevi assim com letras grandes não aceitaremos as cassações e botei uma exclamação os colegas disseram depois que foram sete minutos ininterruptos de aplauso aí eu fiz um discurso lendo a relação e dizendo para aqueles alunos que eram de primeiro ano falando de cada um de nós inclusive dos outros que já não estavam em etapas mais avançadas do curso e é uma outra cena assim rapaz de você ter aos poucos na plateia as pessoas com lágrimas nos olhos algumas chorando né eu não sei como é que eu me aguentei porque eu sou um cara muito emotivo né e ao terminar de falar essa turma se levantou aos gritos o professor me deu um abraço eu era bem magrito mago essa vitória a gente já teve e o pessoal saiu por dentro da faculdade gritando uma mini passeata abaixo as cassações abaixo as cassações uma coisa impressionante aí veio de novo a vida alguém já disse que a vida é mais criativa do que a ficção né justamente no dia que eu sou sequestrado num ponto de rua no Crato no Ceará me cabia dar uma volta na praça e esse companheiro que atuava numa outra região digamos assim estrategicamente mais importante do que a minha a segurança dele era mais importante do que a minha então ao invés de eu de eu ser protegido ele é que me protegia ele era protegido então eu deveria dar uma volta na praça e ele de algum lugar estar me observando se eu não tivesse ninguém se eu não tivesse sempre seguido ele me abordaria aquilo era o seguinte você dava uma volta ali dez minutos se não aparecer eu vou embora só volto um mês depois era assim por isso que a Nani foi três vezes me encontrar até que desconfiou que eu estava preso né então eu comecei a dar a volta o cara chega assim moço que horas são? enquanto eu vou olhando o relógio eram três eram mais três eles se aproximaram e me disseram assim são documentos eu disse ih rapaz estou sendo preso aí eu terei assim uma carteirinha que se usa muito no interior com as armas da república ele tinha tudo quanto é documento tinha até documento da receita de Alagoas onde eu pagava imposto como autônomo era bem documentado teve uma coisa ruim porque aí tinha o endereço da minha casa e sete dias depois eles resolveram averiguar e pegaram minha mulher lá né e ela não sabia que eu estava preso porque eu fazia viagens demoradas ninguém se comunicava por telefone não tinha nada nem tinha como avisar ninguém sabia onde eu morava eu não sabia onde Alani morava onde Rui Frazão morava a gente não sabia e se encontrava em cidades em municípios onde não existia partido era um lugar neutro era um rigor muito grande aí os caras perguntam tudo o que o senhor está fazendo sou vendedor ambulante estou hospedado na pensão Campina Grande lá em Juazeiro que é vizinho procurei ficar calmo e saí respondendo tudo né e por alguns segundos eu pensei que eu tinha me safado porque um cara foi botando os documentos dentro da carteira e disse nós vamos botar o senhor dentro de um ônibus e o senhor vai embora e não vai dizer a ninguém o que aconteceu aqui quando eu respiro um pouco aí tinha um que me pareceu que fosse o chefe tirou do bolso uma foto três por quatro eu percebi de relance que era uma cópia da minha foto da carteira de estudante na faculdade eu já usava bigode nessa época eu não usava estava com o cabelo um pouco grande aí o cara se aproximou de mim botou o dedo aqui puxou meu cabelo para trás eu sempre tive essas entradas quando ele fez isso eu percebi o movimento na praça eu vi uns caras se levantando na praça era uma operação para me pegar aí quando ele disse é o cara nossa orientação era gritar que gritar é o cara com a mão aqui ia botar um capuz uma rapidez incrível algemas dentro de uma viatura eu tinha dito onde estava a pensão Campina Grande no Juazeiro me levaram até o Juazeiro que é vizinho pegaram minha bagagem toda as roupas que eu vendia e pegaram o livro de Anderson Carneiro por mais segurança que eu tinha dava para ler um livro um livro legal viajava lendo e aí me levaram para um ambiente que depois eu vinha saber que era um quartel em construção perto do estado de futebol porque me botaram numa sala assim mais ou menos desse tamanho sem mobília tiraram meu capuz tiraram os algemas acenderam a vela que já era final de tarde em cada canto não tinha luz eram quatro caras os caras que me prenderam na praça aí eles disseram assim tira a roupa não tinha sentido não tira ou não tira porque também a gente preparava os militantes para essa hipótese da prisão e eu ia dizer pela experiência de outros companheiros nunca aceita uma ordem de um torturador se você aceitar você perdeu a resistência aí você não consegue se controlar como eu me neguei os caras já tinham raspado com um pedaço de gilete o meu bigode tinha lá um dossiê assim lia meu nome completo não sei o que e eu dizia que não não sou eu não meu nome é Roberto Luiz Pereira eu sou vendedor ambulante não sou essa pessoa que você está falando não você está enganado aí tira ou não tira quando eles arrancam minha camisa na marra cai até um botão assim aí meu amigo é como uma tecla de computador que você toca ali abre um arquivo a camisa que eu estava usando era uma camisa xadrez muito bonita meio alaranjada umas tonalidades assim que eu havia usado no dia que eu escrevi abaixo as cassações tomara de empréstimo de um irmão meu mais novo e depois eu já na clandestinidade e numa das vezes que eu fui ao Recife escondido ele me deu um saco de roupa e sabia que eu estava vivendo em condições muito precárias e nessa roupa veio essa camisa e exatamente eu sou preso usando essa camisa até quando eu vejo a camisa eu me arrepio quando eu falo e às vezes eu choro se eu chorar vocês me perdoem entendeu porra quando eu vejo a camisa aí não foi o choque era só porrada né eu vi a camisa ali rapaz aí era o seguinte eu só me lembrava da fisionomia dos colegas das meninas chorando a turma gritando abaixo as cassações era um filme passando na minha cabeça apanhei aí até uma certa hora da noite eu fui preso gripado não era muito franzino e me lembro de ter quase desmaiado os caras viram com um balde d'água fria jogavam em cima de mim e tomam porrada de novo era muito assim esse golpe para ter chute né joelhada até que me me vestiram botaram numa viatura aí foi uma viagem longa interrompida no meio da madrugada eu preso numa cadeia de interiores me botaram numa cadeia e o capuz escorregou um pouco que eu vi que era um xadrez né e essa viagem era o seguinte eu de bruços no chão do banco traseiro do carro né ia um dirigindo outro na frente dois ou três não sei atrás que pisoteava o meu corpo empurrava minha cabeça contra o nariz contra o piso eles alternavam golpes aqui na região lombar né aqui na cabeça com muita provocação vocês não leem Mao Zedong né você está numa contradição com o inimigo não é contradição no seio do povo eu penso que tinha gente filtrada ou cara que tinha se vendido ao inimigo entendeu eu não sei de alguma maneira ou era gente da elite da repressão porque eles falavam isso não é uma contradição no seio do povo é uma contradição que o inimigo sai dessa cadê o pensamento de Mao Zedong né então foi provocação no meio da madrugada me botaram nesse xadrez quando amanheceu o dia botaram de novo nessa porra nessa viatura e vieram tirar o capuz depois de eu ter descido assim uma rampa e me botaram num xadrez antigo que eram dois assim contigo você abre aí tem um xadrez depois tem uma porta para outro xadrez emendado tinha ninguém tiraram meu capuz e me botaram no segundo tinha assim uma beliche de dois de cimento com um colchão de capim já desfiado sujo de sangue na parede tinha J. Duarte cheguei tal dia saí tal dia Zé Duarte tinha passado lá preso tinha uma privada transbordante de merda uma pia com um copo de plástico amarelo no mundo era para tomar água o cara que me trancou esse cara que me trancou não fazia parte dos que me prenderam me disseram depois que era o xadrez da polícia federal lá de Fortaleza eu contando isso aí os presos políticos que já tinham passado por lá que eu encontrei no presídio em Tamaracá e eu dando sinais aí o cara olhou para mim assim e disse ó filho de uma puta se você não colaborar colaborar era abrir né mais tarde você vai se fuder aqui aqui não tem boa não aqui você está na fronteira com o Chile aí eu não me contive rapaz deu uma gargalhada ser tenso como é que eu saí do crato do juazeiro de carro e ia estar em alguma fronteira e Chile e Equador não tem fronteira com o Brasil são os dois países da América do Sul que não tem fronteira com o Brasil aí quando eu dei uma gargalhada o cara ficou muito puto era um cara assim de cabelo grisalho e eu disse filho de uma puta você vai se fuder mais tarde você vai se fuder mais tarde eu vi que ele sabia o que era quando anoiteceu mesmo isso era talvez meio dia não me deram comida porra nenhuma quando anoiteceu aí botaram dentro de uma viatura com capuz algema na primeira noite estava chovendo muito chovendo muito e dizem lá os cearenses que eu encontrei lá no presídio lá em Pernambuco em Itamaracá que eu estava sendo levado para um quartel do exército perto de uma lagoa de Parangaba uma coisa assim porque na primeira noite eu senti que o carro passou em um lugar alagado e ouvi um dele dizer toda vez que chove essa lagoa transborda nesse lugar era o seguinte um televisor em alto volume ensurdecedor mesmo aí os caras me tiravam a roupa toda estava despido no lugar da algema era um uma borracha assim um negócio muito forte atrás e no capuzo no lugar do capuzo botava uma venda de borracha igual a que os americanos usavam no vietnam aí era noite de tortura até de manhã era o que? espancamento pau de arara choque elétrico muito choque elétrico você perde o controle do corpo dói muito e perde o controle do corpo eu fui logo ficando com a bucosa bucal toda estourada porque eu não queria gritar e me mordia todo o choque era terrível porque os caras põem a sola do pé mamilo testículo pênis lobo da orelha as partes mais sensíveis um polo no outro a maquininha isso foi uma primeira noite até amanhecer teve uma segunda noite fizeram de novo e eles puto porque eu dizia o tempo todo moço chamava os caras de moço moço tá errado você não sou eu não filho da puta me lembro que eles falavam assim o cumprido nós já pegamos o cumprido o cumprido era o Rui Frazão eu disse puta que pariu caiu gente na direção porque esse apelido era um restrito a poucas pessoas realmente tinha caído um tal cara que me entregou levou os caras no ponto na terceira noite eu devo ter desmaiado porque eu acordei nu de papo pro ar sem algema sem capuz fui acordando aos poucos me dando conta de onde eu estava né porra eu estou sendo preso eu fui preso estou sendo torturado né por que que eu estou assim eu devo ter pifado assim movimento em torno vozes aí chega um cara com estetoscópio da auscuta do médico aí foi me auscutar eu percebi logo que ele não era médico porque ele circulava com estetoscópio no meu tórax e tem os pontos da auscuta cardíaca eu prendi a respiração o cara disse assim filho da puta tá pifando de novo eu pifei e vou ficar por aqui mais tempo mas só que daqui a pouco foi um rebuliço me meteram capuz me meteram algema e alguém disse chegou o doutor era o médico né desse cara eu só escutei duas coisas uma é quando o cara começou a me examinar um dele disse assim esse cara ia ser teu colega estudava medicina aí ele fez um resmungo aí me deu pressão auscutor aí não tinha como enganar eu estava muito abatido mas ele estava bem aí o cara filho da puta pegou uma lã de algodão com amoníaco levantou meu capuz e botou aqui assim na minha narina aí eu mexi todo aí ele disse um cara de voz muito grossa assim um timbre grosso disse já está bom está praticando ioga aí foi embora os caras me levantaram e começaram tudo de novo só que eu estava muito frágil muito fraco e me levantava eu não sei como é que foi sei que me botaram num ambiente assim sentado contra a parede numa cama parecia ser uma cama e durante várias horas aí eles alternaram ameaça isso era comum né processo de tortura o cara vem ele ameaça disse que vai lhe foder vai lhe matar vai jogar no mar que não sei o que silêncio depois vinha um dizia rapaz você é muito novo essa altura eu tinha o que devia ter 27 anos por aí assim você é muito novo você pode reorganizar sua vida colabore com a gente você vai tomar um banho vai se alimentar direito vai pra uma uma sala com ar-condicionado entendeu roupa limpa vamos lhe tirar disso daqui e eu calado até que eles disseram que eu me levar pra outro canto disseram que eu me levar pra Araguaia iam me botar num buraco lá o que teve na Araguaia isso né os caras jogavam os presos num buraco eu pensei assim não é Araguaia porque que eu vou fazer na Araguaia não sei nada da Araguaia esse cara vamos lá pra outro canto mas eles querem saber do Nordeste que eu milito no Nordeste antes disso após a primeira noite e manhã de tortura quando eles me jogaram lá na beliche no cadrez eu pensei assim pô esses caras vão me matar na tortura eu olho pro teto assim a altura da mão uma lâmpada aí me veio a ideia de quebrar a lâmpada e dar um corte na jugular o cara que corta os pulsos ele não quer suicidar ele quer chamar atenção da namorada que o deixou de alguém eu tava meio pirado rapaz não tô ensinando a suicídio não viu mas eu era estudante de medicina né e o seu penetra aqui e atinge a jugular eu pensei assim se esse filho dá pra chegar aqui eles vão se frustrar porque eu já tô morto tirei a lâmpada quando eu tirei a lâmpada aí eu me dei conta agora vejam como o ser humano se agarra a qualquer coisa nesse momento de dificuldade né aí me lembrei de Lucy que a essa altura eu não tinha tido o tempo de me lembrar e me lembrei de um autor que é um idealista um humanista um francês Saint-Exupéry que é autor de Pequeno Príncipe de Cidadela Terra dos Homens Vão Noturno que foi muito importante na minha adolescência e eu não sei se é Terra dos Homens que ele narra um caso de um colega do correio aéreo francês que caiu nos Andes e ficou dias caminhando na neve Mermóis o nome do cara e depois que esse cara é resgatado já recuperado no hospital ele conta pra Saint-Exupéry que ele tava tão exausto que tinha momentos que ele caia no gelo e pensava em ficar ali e morrer mas ele pensava e minha mulher e meus companheiros de trabalho se eles pensarem que eu ainda estou vivo eles acham que eu estou resistindo aí ele encontrava energia pra aí me lembrei disso não posso se minha mulher souber que eu me suicidei ela vai se frustrar vai ter uma decepção eu não tive coragem de morrer na tortura né e os meus companheiros de partido e aqueles companheiros da faculdade e aquela turma eu fiz teatro de anatomia né aí me lembrava dos nomes das pessoas e tudo né dos companheiros que eu fui da dureza da clandestinidade eu tive que ir ao Recife quando a minha turma eu fui lá e me recepcionaram clandestinamente de comprar e me lembrei também de um programa que tinha na rádio tiranda que a gente escutava né que depois eu vim saber que era Bernardo Edson os locutores né Ana Rocha né que tinha lá um espaço semanal ele chamava assim lições parece que da luta de libertação e contava um caso verídico de um líder guerrilheiro albanês na resistência aos fascistas né italianos foi torturado até a morte e era detentor de muitos segredos importantes e depois os caras ele já muito fodido né a história é essa que os caras iam atirar nele aí ele disse um momento eu quero falar aí os fascistas então comemoraram né se então diga o que é que você tem a dizer ele disse me ponham de pé por favor acho que elas levantaram ele quando ele estava de pé ele disse o que eu tenho a dizer é que o revolucionário morre de pé pode atirar porra aí eu me agarrei nisso aí botei a a lâmpada né eu digo eu não tenho eu não tenho o direito de me suicidar para aliviar o sofrimento não é foi bem nesse negócio de me transferir os caras disseram que iam me jogar no mar ou que iam para um buraco na Araguaia e me levaram para para o aeroporto eu acho para o aeroporto agora vão para o Chile é pois é eu acho que era para a base aérea talvez certamente era a base aérea e o tal do cabeludo de Alpercatas que tinha me perdido as horas ponto da vida depois a gente entendeu que eles fizeram coisa parecida com a Alani ponto da vida porque eu estava sendo transferido para um outro lugar sem que eles tivessem arrancado nada de mim ele disse seu filho levantou meu capuz filho de uma puta você vai se fuder você vai para o inferno barulho de avião e tudo eu digo esse cara não vai fazer nada aqui eu disse vá tomar no cu seu filho da puta esse cara quase morre porque ele não podia bater em mim ali na escada no avião aí eu viajei amarrado no chão com capuz algema e amarrado e o capuz deslizando porque deslizava às vezes assim aí eu vi a bota de um cara eu acho que era o piloto era o piloto da aeronáutica fez uma escala que eu presumo que tenha sido de Natal e depois a base aérea do Recife lá me botaram numa viatura semelhante a outra eu acho que era uma veraneio porra piso descoberto já me botaram de bruxo de novo naquele a lataria quente e tudo aí já me botaram direto para a sala de tortura era o doicode na dependência do quarto exército lá no centro do Recife depois a gente veio a saber me botaram para a sala de tortura e começaram de novo choque elétrico e tudo eu desmaiei aí eu me recordo de um cara aplicando glicose na veia aí foi até completar um mês de 28 dias né foi uma dureza muito grande porque o botaram na cela quando amanhece o dia eu vejo passar no corredor vários companheiros nossos vários meu atual chefe de gabinete aí eu me dei conta de que eu tinha sido mais um de bem uns 30 que estavam presos tinha caído muita gente e a desgraça é que os companheiros que caíram em 74 e os companheiros que caíram eles apertados eles diziam quem sabe é o magro quem sabe é o Maurício o Vicente o Miguel conforme que a gente usava um nome diferente para cada lugar que ele não imaginava que eu pudesse ser preso aí os caras me perguntavam coisas que eu tinha a menor ideia e era muita porrada choque elétrico pau de arara eu sei contando sete dias após a primeira sessão de tortura lá no Juazeiro no final da noite que coisa terrível eu vejo passar a minha mulher no corredor capuz algemada silêncio da noite os gritos deram na tortura aí umas duas horas depois os caras me levam para ver ela sendo torturada aí é foda lá no presídio em Tamaracá eu às vezes eu acordava de madrugada com pesadelo era a repetição da cena e o corpo todo ensopado de suor que a minha relação com o Lucia é uma coisa que o Amazônia que dizia não vamos pensar que as novas gerações vão estabelecer relações como as que nós construímos em outra época e outras circunstâncias eu sempre digo isso para as minhas filhas eu digo vocês não comem como mudei não tem porque a gente se conheceu na militância com 47 anos de convivência até hoje e de militância junto e ela é uma mulher extraordinária uma militante exemplar e muito decidida é um doce de gente mas você olha assim e diz pô aquela pessoa alegre dá uma gargalhada atrás da outra essa mulher dura é mulher dura e a gente conversava lá em casa na vida clandestina a gente dizia se nós formos presos será preferível ver o outro acabado mas não falo nada aí rapaz me botam para vê-la com um negócio com um fio no seio o outro na coxa ela quando fica muito tensa ela fica com a ponta do nariz assim aí os caras atrás de mim gritando que ela gritaria você é Luciano Roberto Rosa de Siqueira ou não é é não é rapaz naquela tensão naquela coisa aí eu disse eu sou Luciano aí eu disse eu sou Luciano e tal puta que pariu rapaz ela olhou para mim assim porque ela tinha dito que não me conhecia né eu também disse que não conhecia ela mas eu disse que eu era Luciano né ela olhou para mim assim e baixou a cabeça aí os caras me levaram não para a tortura comemoraram a vitória né me jogaram na cela como que de amanhã a gente conversa e eu me recordo rapaz que eu chorei mas chorei eu acho que chorei até o de manhã porque eu tinha percebido eu costumo dizer quando eu falo essas coisas que uma das músicas de sucesso da repertório de Chico Buarque tem um verso que ele diz e a dor é tão velha que pode morrer não sei se a dor morre mas a dor envelhece você vai vivendo superpondo novas emoções hoje eu falo isso assim mas eu não conseguia quando eu me lembrava eu chorava aí eu fiquei querendo ir para a tortura eu digo esse filho da puta não pense que vão me derrotar não foi a mês e 28 dias nessa confusão né como eu já tinha reconhecido que eu era eu então eu construí a minha história que foi a história que ela construiu também né de que nós tínhamos fugido tínhamos sido da AP com muita gente sendo presa não sei o que nós fugimos e estávamos sobrevivendo para um dia voltar para o Recife ela a minha filha mais velha que é arquiteta tem o nome da mãe Lucy não é o nome dela o nome dela é Josefa Lúcia Lucy é apelido desde criança mas é Lucy para todos os efeitos é Lucy Siqueira publicamente você sabe que é Lucy Siqueira e nós evitamos filho mas depois de presa ela foi solta primeiro que eu aí nós combinamos o seguinte depois da cadeia volta para o Recife continua a militância mas não vamos ser presa imediatamente já podemos ter filhos então ela engravidou nas visitas no presídio quando ela engravidou foram nove meses de arenga eu queria uma menina para votar o nome da mãe para homenageá-la pela bravura dela na tortura ela chegou a perder um dente depois uma das cenas com ela é ela só de calcinha e sutiã que eles faziam isso você ia para a tortura só de cueca ou nu as meninas iam de calcinha e sutiã e alternando né a pressão a tortura e tal com o bom moço elas se botaram ela sentada numa cadeira assim algemada encapuçada aí aparece um cara e começa a dizer esculhambar comigo esse teu marido não te ama é um sacana é um filho da puta porque você está sofrendo por causa dele ele não quer colaborar essa história toda e ela dizendo que foi ficando furiosa aí esse cara disse agora você se quiser com o corpo que você tem você sai daqui agora aí ela disse que disse um palavrão machista né politicamente incorreto disse vá fazer essa proposta a sua mãe filho da puta os caras deram um soco nela que ela caiu terminou deslocando um dente que ela terminou perdendo depois então ela foi muito brava muito serena nunca perdeu a tranquilidade foi vitoriosa na tortura então na cadeia ele disse eu quero uma menina para botar o seu nome não quero não quero não quero já perto de nascer eu me lembrei de Maria Lúcia Petit que eu não conheci era Lúcia Petit aqui da USP que morreu na Araguaia né eu disse nega então vamos botar Lúcia porque é Josefa Lúcia e Maria Lúcia Petit uma enrolada porque na verdade é uma homenagem a ela mesmo embora a outra mereça né e ela aceitou nasceu a menina né eu chamo ela de nega essa minha filha é uma arquiteto urbanista até muito respeitada e tudo mas no cartão de visita dela consta o nome Lúcia de Andrade se queira neguinha conhecida por neguinha porque ficou neguinha desde né então a menina tem o nome da mãe para homenageá-la a outra que seria Rui se fosse homem e Maria se fosse menina que era um nome genérico mas a outra que é cineasta não é que tem o nome do pai porque quando nós chegamos com a era da maternidade a mais velha disse ah não ela tinha 3 anos e pouco minha irmãzinha é Luciana aí tinha um amigo meu que dizia o seguinte na tua casa eu nasci e minha falta de imaginação porque é Luciano Lúcia Lúcia e Luciana a sorte é que não é Luciana é Tuca é o nome profissional dela porque é conhecida por Tuca mas então isso assim em resumo é a trajetória nossa a trajetória até a prisão e como eu disse assim nós relembramos esse período todo com um misto de dor é verdade porque nós perdemos companheiros e companheiras que eram irmãos as relações na clandestinidade são tão fortes que no congresso do partido a emoção é muito grande de rever os companheiros não é ficamos amigos esse cara aqui esse pessoal que pere que zarou dessa turma não é as relações de aldo a relação de amizade é muito forte confiança bútua né e os outros que que continuam na militância mas nós perdemos Rui Frazão perdemos companheiros que eram extraordinários militantes e figuras humanas tem essa parte mas também tem uma parte que por incrível que pareça dá saudade da convivência com as pessoas a solidariedade do povo vários companheiros nossos foram salvos da repressão pela solidariedade dos vizinhos que ninguém abria o que estava fazendo mas era uma solidariedade cúmplice eu mesmo ocasião ainda em Campina Grande veio um cara daqui de São Paulo para quem eu tentava vender uns equipamentos uns negócios era um cara de Santos de uma empresa chamada Aerovisão o nome do cara era um cara esquisito era Nicolau Ângelo Brasil Moral esse é o nome de gente esse cara ele avisou para o telegrama que estava viajando pelo nordeste e queria me visitar como vendedor e marcou a data só que eu me esqueci eu tinha chegado de uma viagem no meio da noite assim umas nove e meia para dez horas eu ainda estava sentado na cama não tinha nem trocado de roupa conversado com minha mulher aí o cara dá um grito assim na porta era casa humilde que dava para a calçada e tinha um terracinho batendo pau seu Roberto está rapaz que susto da porra liguei a repressão ela estava de camisola de te vestes então vamos fugir pela porta dos fundos botei o revólver na cintura abri a porta lá na cozinha e vamos tentar fugir por cá e o cara gritando de lá eu sou o Nicolau o anjo Brasil moral aí ela disse sim é o cara do telegrama não é repressão não tem que atender eu ainda nervoso abri a porteola lá e tinha um portãozinho assim para o cara dar um passo ele fazia assim senhor Roberto posso entrar e eu dizia assim sim de forma alguma é uma coisa ridícula que o cara dava um passo para o outro para trás depois a gente morria de rir com isso mas não é isso que eu ia contar é que eram as casas como a gente diz lá no Nordeste parede meia você escuta o que o vizinho está falando casa sem fogo casa muito humilde quando amanheceu o dia a gente soube que a rua tinha se mobilizado a vizinha que era uma enfermeira acordou os filhos adultos todos se arrumaram chamaram o operário na fábrica de sabão chamaram o mecânico da frente e aí eu disse por que a senhora fez isso dona fulana chamou esse pessoal achamos muito estranho aqui vamos chegar aqui no carro e ficar até uma e meia da manhã com o senhor aí a gente chamou o pessoal aqui para lhe defender podia ser um malfazejo um cara que faz o mal então você vê essa manjava que nós éramos da resistência da resistência à ditadura esse ambiente rapaz é uma coisa tão extraordinária que por dia que a gente saiu botamos poucos pertences na rede ferroviária estamos no trem nos caixotes e bagagem de mão roupa nós pegamos um táxi para ir embora para a rodoviária quando o táxi ia saindo estava a rua inteira na calçada gente chorando era um pessoal tão solidário que como eu viajava muito e só tinha eu e minha mulher na minha ausência minha mulher não cozinhava eles não deixavam traziam sopa não você não vai cozinhar dormia um com ela uma das meninas era assim como a gente era tratado pelo povo né só isso assim eu acho que a solidariedade do povo a simplicidade do povo do interior entendeu tem uma em que Santana do Ipanema uma parte atucida do time lá do Ipanema Esporte Clube saia lá de casa abatucada entendeu eu bati a bola no fim de semana com a turma e minha mulher eu ia para a esquina eu via história de sacanagem não sei o que entendeu há também a simplicidade daquele povo diminuiu muito porque a televisão chegou em todo lugar né mas assim Frei Damião passou mas missões de Frei Damião talvez o um casal da rua que não foi para as missões dele ou que não foi se confessar fomos nós mas rapaz a ingenuidade daquele povo achar que aquele padre era santo ele acordava de madrugada três horas da manhã para fazer processão e passava o dia celebrando no confessionário nós fomos assistir a pregação dele uma coisa radicalmente atrasada ele dizia assim com a voz gasguita quem não jejuar na semana santa vai para o fogo do inferno e o papa à época tinha inclusive liberado as pessoas do jejum né eu fui olhar na igreja lá aquela fila para se consultar para se confessar era um confessionário com um pano assim o vento deu quando eu vi estava um veguinho dormindo o cara falando a pessoa falando os pecados ele cochilava o tempo todo e circulava no povo o seguinte tinha que ir para a procissão porque ele era um santo e todo mundo tinha que se confessar e ao se confessar meu amigo é dizer o que fez e o que pensou e fazer porque o pecado são as palavras o pensamento e o ato e se não disser ele descobre é pior aí você via a gente chorando o cara se ajoelhar para rezar sem a Maria não sei o que era o povo né o carnaval saiu uma charanga lá de casa quase morro afogado bêbado joguei dentro de um rio lá quase morro afogado mas essa relação com o povo né me lembro que lá no Végeu do Lago lá em Maceió era uma casa que eu mostrei as minhas filhas uma ocasião vamos lá pegamos um carro e fomos lá para mostrar era uma casa assim que tinha um quintalzinho cimentado lembro de Haroldo fazendo ginástica lá e passava uma canaleta por debaixo do piso e toda a água ousada e tudo saia na rua que tinha uma um canal assim a rua não era pavimentada a céu aberto aquela sujeira toda choveu muito entupiu eu estava lendo no quarto aí Lucy disse nego olha o quintal está alagando parece que o canal está entupido tem que tomar uma providência peraí peraí deixa eu terminar essa folha aqui daqui a pouco meu amigo entrou foi algazarra dentro de casa os vizinhos era um povo assim ainda é um povo assim o nosso povo é assim aí o papai entrou a massa dentro de casa um cara com uma vara dessa de derrubar manga com um pano na ponta fez lá o sifão o negócio e desentupiu a água escorreu aí Lucy chegou para mim está vendo enquanto o intelectualzinho está valendo o povo invadiu a casa e resolveu na hora e resolveu na hora minha mulher não dormia só desde o momento em que nesse telhado de vidro que bota para iluminar a casa que não tem janela ela dormindo sozinha ela descobriu um cara olhando lá para cima querendo entrar aí ela fez o maior escarcel chamou a vizinhança o cara fugiu nunca mais ela dormiu só sempre uma vizinha dormia com ela eu viajar era tranquilo né então assim era uma vida boa é isso que eu quero dizer era uma vida boa teve uma a semi-clandestinidade ou primeiros pastas aqui na extinidade foram ainda no Recife nós íamos ir embora estava nessa perspectiva a família da minha mulher e minha família muito religiosas nós convidamos um padre que morreu há poucos anos aí três ou quatro anos atrás com 90 anos de idade aliado nosso a vida inteira tenha sido aliado nosso lá no Maranhão padre Moisés vamos conversar com eles Moisés a gente vai ter que sair daqui e era bom a gente casar porque a gente queria achar um cara que topasse casar a gente foi Moisés Lindoso teve um irmão senador biônico e governador pela arena mas ele era um revolucionário não era militante mas era um revolucionário vamos falar com o padre Moisés Moisés vai ser clandestino um casamento precisava de um cara como você que entende a gente porque você sabe esse problema da fé e só ele era um cara muito engraçado muito desbocado dizia palavrão tinha sido assistente de joque da juventude operária católica de minha mulher que tinha sido da joque aí ele disse olha essa porra de fé ter ou não ter fé crer ou não crer não é comigo é entre vocês e ele lá resolvam lá eu estou ligado a vocês pela luta quando é e quando é que vocês querem fazer esse casamento aí foi clandestino numa casa para a qual minha mãe tinha se mudado um grupo de umas 6 ou 7 pessoas esse meu tio que eu falei e o casamento foi quase 2 horas de reunião sobre a revolução o amor o sentido da luta e ao final esse cara a paisana o padre cabelo aqui assim meio esquisito não se fixe virou espadona da casa que era minha mãe e disse assim tem pão lá dentro então vamos lá aí trouxe uma bandeja com pão francês partido em pedaços tirou de uma maleta um cálice uma garrafinha de vinho veio o cara como era bom aí ele disse bom para encerrar eu agora peço aos cristãos e não cristãos aqui presentes os não cristãos eram nós dois que repitam com a Lucy e o Luciano o gesto que Jesus Cristo praticou pouco antes de ser crucificado pelos imperialistas da época e vocês compartilhem o pão e o vinho aí nós passamos com a bandeja com o vinho aí era para pegar o vinho molhar o pão molhar no vinho sobrou para ele o resto ele disse você não com medo de ficar beda? esse vinho é muito bom aí tá tomou o vinho ficou ali um pedaço nós escapamos saímos e ainda ficamos um tempinho no Recife mas numa casinha de fim de quintal na periferia isso era 70 1970 foi quando nós fugimos de lá no comecinho de 70 isso era final de 69 começo de 70 já era começo de 70 nós casamos em 70 esse casamento aí e esse padre era tão desbocado que minha mãe coitada ofereceu uma cerveja para ele uma coisa minha mãe foi com conversa de carola né padre Moisés porque a Virgem Maria ele disse minha senhora olha eu sou muito franco se ela era virgem mesmo ou não era eu não sei eu não boto a mão no fogo por ninguém eu não tava lá entendeu aí minha mãe achava que ele não era padre esse mesmo padre quando eu fui candidato a deputado em 82 depois de sair da cadeia e tudo ainda era PMDB não tinha partido nós éramos sete pessoas reorganizando o partido e eu fui escolhido para ser candidato eu fui bater as portas deles eu faço política no Recife desde da adolescência né mas fui atrás das pessoas fui falar com ele o que ele achava e tal conversamos com ele quando nós saímos pegamos um táxi assim em frente ao hospital onde era o hospital das quinquedas no passado lá numa instituição que ele participava aí é para aí aí botou a cara assim na porta do carro um cabelo aqui um crucifixo pendurado no pescoço aí um momento aí olha só para a nossa conversa se você for eleito e levar a sério o seu mandato como tudo que você faz na vida eu vou logo me prevenindo quem aluga o cu não escolhe o de peida ou seja você vai ser escravo da luta do povo então a sua agenda é determinada pela necessidade do movimento aí está certo Moisés aí ele foi embora aí o cara disse quem é esse doido esse é o padre daquele capelão do hospital esse cara é padre ele está indo ali jogar no bicho naquela barraca era esse cara lá na então era assim a gente sempre teve por isso que é absurdo parece um absurdo a gente se relembrar essa época com carinho com carinho também com muito carinho porque nós só tiramos carinho do povo nós éramos integrados ao povo e nós somos muito bem tratados a vida inteira pelas pessoas nós somos padrinhos de gente confidentes confidentes havia nas mulheres lá do interior uma preocupação achando que ou ela era maninha maninha na linguagem do interior era o seguinte minha mulher era estéreo ou era eu que era estéreo porque é que nós éramos um casal sem filhos achava estranho porque o normal era já ter filho essas coisas assim mas sempre foi mesmo lá ainda no Recife na campanha eleitoral de 70 nós fizemos a campanha do voto nulo e formamos grupos eu fui vocês chegaram a conhecer Arthur de Paula ou não? Arthur vive aqui em São Paulo ele era militante e vindo da Bahia era operário lá no Recife e eu fiquei encarregado de formar um grupo para soltar panfleto por debaixo das portas e pichar muro e tinha um companheiro que tinha um carro que ia nos levar aí eu cheguei numa favela lá onde eles estavam esperando ele mais um outro companheiro que já faleceu e um outro menino de 17 anos que hoje é um companheiro um quadro do partido lá em Pernambuco eu chego já umas 10 da noite e digo infelizmente nós não vamos fazer a nossa panfletagem e a pichação porque o carro furou e tem que ser de carro porque os principais corredores tinha a polícia circulando né aí eles se decepcionaram muito muito tristes eu cometi um ato absurdo de voluntarismo né de imaturidade eu diante da decepção dele eu digo vamos fazer o seguinte vamos fazer a pé agora ao invés de fazer as principais avenidas a gente faz as transversais e fomos fazer na região lá norte do Recife mais ou menos terminamos mais ou menos perto de onde eu morava escondido já numa numa casinha de fundo de quintal aí pichamos muitos muros panfletos por debaixo das portas e era assim eleição da tapeação luta armada e a solução aí terminando de pichar um muro imenso de uma fábrica de imóveis um muro branco que tinha próximo assim uma delegacia de polícia né aí a imaturidade de dar isso você esse cara tão dormindo não vão ver não aí passou pichou 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 quando ia já na esquina dobrando assim só ouvimos gritos eita porra o que é isso aí tá tá dois tiros nosso plano era o seguinte era dispersar os quatro né o armado da turma era eu que era um né aí eu respondi aqui com dois tiros também para os caras se segurarem lá para dar tempo da gente fugir né era tiros aleatórios não era eu não vi os caras só vi os gritos na direção que eles podiam vir né e a gente dispersou na fuga eu tropeço caio aqui rasga aqui a calça e ficou uma ferida aqui no joelho esse garoto de 16 a 17 anos ele volta para me apanhar voltou para me apanhar não é interessante isso a solidariedade né nós dispersamos eu cheguei em casa você disse eu vi uns tiros só com você e você disse foi aí estou sangrando aqui vamos fazer um curativo eu me recordo José Luiz Guedes que era o nosso dirigente na época lá Guedes que vive lá de fora aí no dia seguinte a horta Arthur entusiasmado a gente com os dois cartuchos mandou a mesa ele disse assim estamos iniciando a guerra popular aí o Guedes diz magro essa atitude é uma atitude em favor da guerra popular hoje eu vendo olhando para trás era o que o Leni chama fazer da moça com elefante nós podíamos ter nos fodido pra que eu dar dois tiros os caras facilmente iam nos matar ali o fato meu amigo é que depois que eu saio da cadeia termino o curso médico e vou ser médico no bairro do Coque uma das mais antigas favelas do Recife onde morava onde a gente tinha feito a reunião na casa desse adolescente do pai dele o pai dele chamava o doutor Goteiro o apelido dele eu vou lá fazer ambulatório aí auxiliar lá de enfermagem eu terminei primeiro dia de ambulatório quando eu terminei meio dia eu disse me diga uma coisa aqui ali perto tinha uma casa que hoje não tem mais era uma casa de madeira grande e seu Valentim conhecido por dona Maria ele era conhecido como doutor Goteiro tinha dois filhos e tudo ela ficou sorrindo assim aí eu disse por que você está sorrindo esse meu sogro eu sou casada com o Denis Denis é a Denis justo esse menino não é possível Ana moro lá na UR10 é um bairro distante na zona sul bairro de periferia e o Goteiro do seu Valentim mora lá em Paulista aí o Bonfim estava lá em casa nós fomos na casa dela no domingo de tarde encontrei lá o Denis já homem feito operário aí eu contei a história toda de que é que houve depois daqui é que a gente tinha sido preso e tudo e a proposta é que ele a gente estava reorganizando o partido tinha recebido o comitê central a tarefa de reorganizar o partido era um grupo de poucas pessoas ele topou na hora ele fez parte do núcleo do primeiro comitê estadual provisório ele e o pai se reintegrou se reintegrou então quando eu falo para os militantes do partido eu dava uma aula sobre partido naquele curso Se Forma aquela aula pesada de um dia inteiro e tudo eu sempre amenizava a parte teórica a história com alguns fatos da história e também da vida da militância eu geralmente digo olha gente eu sou suspeito porque já estou há 40 anos no PC do B e tive mais 5 anos de AP antes de entrar no PC do B agora eu digo a vocês com toda sinceridade a militância partidária na minha vida inteira tem sido uma fonte de felicidade mesmo nos momentos mais difíceis se nós passamos por situações muito difíceis de ou você vende a roupa ou não come eu quando saí da cadeia eu terminei o curso médico dois anos e meio ainda como artesão de couro eu fazia bolsa de couro e vendia na feira de boa viagem eu ia para o hospital atender os doentes às vezes com as unhas sujas de tinta porque não dava tempo e só não terminei o curso médico com artesão porque Raimundo Pereira me chamou para ser o chefe da Associação de General Movimento eu saí em 38 eu saí em 78 eu acho que foi em 78 eu já tinha voltado ao curso médico quando foi a Associação da Lapa 76 não pode então eu saí em 76 eu fiquei um ano e meio preso fui preso em 74 então foi em 76 é que às vezes eu me atrapalho com essas datas é que você falou de duas pessoas muito carinhas dois heróis o Rui e o Drummond é o Drummond morreu na sua com a Lapa é o Rui o Rui quem é esse Rui? quem é o Rui? o Rui Frazão o Rui é o seguinte Rui foi estudante de Engenharia de Minas na Universidade Federal de Pernambuco faltava um semestre para terminar o curso veio o golpe militar de 64 ele era anterior era outra geração ele teve que fugir do Recife militante da AP e foi um dos responsáveis pelo trabalho do Vale do Pindaré no Maranhão atuou lá passou um tempo na China foi de um grupo desse de passar oito meses na China ao retornar na China foi atuar lá na região na R7 e foi constituir conosco quando nós ingressamos no PCdoB o núcleo dirigente que ficou era eu secretário político tinha o Rui o Alani o Raimundo Osvaldo e o Bosco e o Rui esse padre Moisés conhecia bem ele dizia o Rui é um santo homem o Rui era um militante assim todo mundo lembra dele os companheiros aí que era um cara assim muito firme muito aplicado muito estudioso disposto a tudo e ao mesmo tempo era uma doçura de gente era um cara que cativava no primeiro contato muito muito sensível à condição humana quer dizer conversar com o Rui você conversava a teoria conhecia os problemas de partido e conversava sobre a vida né então o meu último contato antes de ser preso foi com ele nós passamos um dia inteiro em Salgueiro no sertão central de Pernambuco eu acho que é o meu mas é aqui pertinho é aqui perto não tem problema não vamos avançar aqui mas o Rui era isso entendeu você vai ter a ideia vamos falar um pouquinho do movimento aí vem amnistia e ao mesmo tempo internamente aquelas discussões da sétima conferência a tua eleição o sexto congresso legalidade e constituinte certo então vamos lá vamos lá mas estava falando do Rui do Rui o Rui é o seguinte era isso e me ficou a última imagem que eu tenho dele é que nós conversamos um dia inteiro em Salgueiro e respondendo o torpede do menino estava gravando o dia inteiro em Salgueiro e no final da tarde eu me dirigiria para Juazeiro onde pernoitaria para no dia seguinte ter o encontro de rua onde eu fui preso e ele estaria viajando para Fortaleza conversamos muito o dia inteiro hospedados em uma pensão bem simples aqui mesmo quando eu vim aqui me hospedava no Braz aí no final da tarde assim o Rui ele era muito assim engraçado compridão ele dizia o seguinte escuta ele tem essa manhã escuta nós conversamos essas coisas todas entre nós e são coisas muito importantes que esse povo deveria saber mas se nós dissermos a essas pessoas que passam na praça nós corremos o risco de sermos presos torturados e até mortos né e o que aconteceu foi isso nós nos separamos aí eu fui preso não morri mas 27 dias depois ele foi preso em Petrolina e depois torturado até a morte né agora todas as lembranças de Rui são assim eu me recordo de uma ocasião nós dois precisamos viajar de Maceió de trem para o Recife com dinheiro só da passagem e uns trocados as moedas para comer aí fomos tomar um caldo de cana com um pão que a gente chama de pão crioulo na beira da praia em Maceió e comendo aquilo ali para enganar a barriga ele fazia assim escuta Magro tu sabes qual é o meu prato predileto aqui em Maceió eu fui pensando que era um surorô a capote uma coisa assim um peixe um caldo de cana com pão crioulo é uma beleza então era um cara que era sempre leve né e ele me contava muitas histórias da vida dele no Maranhão na clandestinidade um amor que ele não teve coragem de declarar uma freira a freira também apaixonou-se por ele e ambos muito tímidos não declararam esse amor e um belo dia ele já casado com a Felícia encontra com ela aqui em São Paulo e almoça no restaurante toma um vinhozinho aí ela criou coragem ela já casada já não era mais freira aí disse escuta naquela época eu vou lhe confessar uma coisa eu era apaixonado por você e não tive coragem de dizer e ele dizia também eu também era apaixonado por você e não tive coragem você vê que bobagem né então conversar com o Rui pra mim era um era a vida entendeu era falar de coisa da vida do povo da história da nossa luta as coisas que ele viu lá na China e o Zé o Evaristo o Drummond ele foi um tempo dirigir lá a gente a direção estadual com o tempo conosco lá então por exemplo quando houve AI-5 eu ainda era estudante de medicina e foi criado lá uma comissão de segurança me botaram nessa comissão e isso implicava eu encontrar com ele todo dia de manhã bem cedo seis e pouco da manhã ele bem magrinho de sandália com a calça topeca às vezes um pouco suja né eu encontrava com ele e entrava no hospital pra ter aula né e ele muito determinado muito simples ele nunca parou pra fazer o proselitismo dele mas era a atitude o gesto a garra dele entendeu a maneira como ele se referia às tarefas que aquilo me impressionava né me impressionava muito olha Miguel tal coisa assim assim tal coisa assim eu achava que ele era uma voz de comando correta né ele transpirava na minha impressão assim aquela chama revolucionária eu comecei a sentir a ter um sentimento esquisito eu me separava dele e me dirigia ao hospital pra ter aula mas eu ia pro hospital mais com vontade de não ir eu tinha vontade de acompanhá-lo no resto do dia né tinha muita vontade de acompanhá-lo porque me parecia o seguinte que ele vivia um mundo que me atraía de tal maneira que uma ocasião eu vim aqui pra um contato com a direção do partido e encontrei encontrei uma vez ele aqui por acaso né que trazia até um material pra entregar a ele mas depois já na na clorestinidade mais dura e já todos nós no PCdoB eu tive aqui uma conversa com o Aroldo que era da Comissão Nacional de Organização e ao final eu disse o Aroldo me diz uma coisa o nosso Zé Evaristo você cruza com ele em algum momento aí eu vejo o quanto a gente perguntava essas coisas com muito cuidado porque a norma era muito risa eu acho que eu vou eu posso vê-lo então tu vai dizer uma coisa a ele tu vai dizer que eu sou muito feliz como militante a vida que a gente leva e ele tem uma influência decisiva na opção que eu fiz ele nunca me disse nada sobre isso mas foi era a atitude dele o comportamento dele que me atraiu pra militância né de modo que eu já tinha voltado a faculdade de medicina justo pra esse hospital Dom Pedro II que não é mais o hospital das clínicas mas na época ainda era e compro o jornal e quando eu abro o jornal eu tenho a notícia da chacina da Lapa né e lá falava né a morte de Pedro Pomar no Arroio que eu sabia que eram quadros bem mais importantes do que Drummond eram responsabilidades e o Drummond eu me lembro que a primeira colega que eu encontrei que tinha sido do movimento estudantil da nossa época que já era professora Bernadette eu a chamei assim Bernadette senta aqui comigo que eu preciso chorar eu não queria chorar sozinho porra chorei muito e dei o jornal a ela quando eu me recompus aí ela disse apavorada que era a nossa aliada né poxa você tá chorando porque esses companheiros são muito importantes no partido né eu disse é são muito importantes você disse quem eram eles mas eu vou te confessar uma coisa eu tô chorando mesmo é por esse aqui aí contei quem era Drummond pra ela né foi um impacto muito grande né algumas dessas mortes eu cheguei a ter dor física eu não tive dor física quando eu perdi meu pai eu não tive dor física quando eu perdi minha irmã eu fiei muito bem a minha irmã mas alguns companheiros de partido eu senti dor física o corpo doeu né o Drummond foi um desses né é né por isso que eu acho que que nessa história do partido olha nós estamos falando aqui de um período recente imagine o passado mais distante né eu sei que o subterrâneo da liberdade é uma coisa romanceada mas ali tem cenas a a morte da negra Inácia pisoteada pela cavalaria e a cena do Doroteu né grávida sentada no sentado no necrotério quando ele pega a uma gaita e toa internacional puta que pariu né esse é o partido o partido é isso não é é a sua teoria seu programa não é a sua forma de se organizar e funcionar conforme a realidade do momento da época né tal mas é o acúmulo da experiência né das ideias como nós construímos e também é a vida das pessoas né estando registrado ou não mas isso vai passando de geração a geração a minha convivência com o Amazonas mesmo eu digo isso sem pestanejar eu aprendi muito mais com o Amazonas conversando com ele do que em reunião que era exatamente a possibilidade de penetrar no mundo que eu não vivi ou uma leitura do mundo presente que eu não enxergava né a partir do concreto da vida sem o discurso sem a elaboração né a vontade de maneira informal né então o partido é isso acho que a militância do partido é sim uma fonte de felicidade mesmo quando a gente sofre porque não há felicidade sem dor né mesmo quando você está em condições adversas né a militância é isso né militância não é fardo né não é fardo né ou não deve ser fardo por isso que eu vibro com a política de quadros aprovada muito pelo congresso do partido porque eleva né a um outro patamar a compreensão da dimensão humana da subjetividade das pessoas na militância revolucionária é um ali a gente completa uma visão desprovida de sectarismo né ninguém impõe nada no partido convence né convence compreende as virtudes e os defeitos das pessoas né tenta lidar com com as pessoas como gente né eu acho que de certa maneira a gente teorizou agora formulou em documento o acúmulo da experiência cometemos muitos erros né muitos erros somos sectários muitas vezes muito estreitos também perdemos gente pela rigidez mas tudo isso é um aprendizado eu acho que no mundo inteiro é assim né mas você ia passando para outro ponto né você acabou sendo diretor-chefe do movimento acho que eu falo do movimento no Recife como é que foi essa experiência o que era o coletivo do movimento ele tinha uma correlação de esforço como se fosse uma composição era uma coisa tinha um certo uma direção muito forte do Raimundo aqui de São Paulo como é que a decisão a minha experiência foi ótima ótima eu vejo depois naquele livro que escrito pelo Azevedo que teve muitas tensões muitas polêmicas divisões subdivisões mas eu não vivi isso eu não me recordo a data eu já estava já perto do fim do curso médico talvez um ano e meio antes e ainda lidando com artesanato quando recebo um convite sobre depois sugestão de Barbosinha e se queria fazer uma sucursal lá no Recife era a importância de lá e o jornal era um misto de jornalistas profissionais e militantes como desde a clandestinidade desde o movimento o pessoal sabia que eu escrevia muito e veio a sugestão eu sei que eu sou convidado a participar do jornal movimento e a implantar uma sucursal lá e de fato implantamos primeiro modestamente depois num conjunto de quatro salas instalamos lá e eu virei jornalista mandava um copião toda semana vinha às vezes para reunião aqui não vinha toda reunião de pauta a reunião de pauta a gente recebia com jornais no aeroporto vinha a ata da reunião de pauta como é que tinha se construído a pauta e tudo não sei se foi um ano e meio isso quanto tempo foi mas foi um período muito rico e a relação com o pessoal sobretudo com o Raimundo foi muito enriquecedora Raimundo era e é um grande jornalista temperamental meio embirrento meio às vezes se agarra numa coisa e às vezes ele não tem a dimensão política das coisas a tática o manejo ele quando vai a Recife ele me avisa a gente toma um café junto uma almoça junto quando o Eduardo o governador o recebe me avisa me chama Luciano eu vou receber o Raimundo você pode vir vamos almoçar juntos porque ele sabe da amizade de Raimundo com a gente e com a Raiz com o velho Raiz a Raiz dizia assim Armando lhe avisou que vinha por aí a Raiz falava assim não sei se vai avisar lá vem Armando deve ser um projeto Raimundo deve ser um projeto novo nunca vi gostar tanto para o bicho teimoso ele pedia apoio mas foi um período assim rico porque o Jornal Movimento eu tinha recebido a tarefa de organizar o partido e o Jornal terminou sendo o instrumento pelo qual nós reorganizamos a PCdoB a sucursal não apenas apurava fatos e mandava notícias era um ambiente onde a gente fazia debate político é um viés da minha militância a vida inteira eu escrevo seis artigos por semana para os blogs lá do Jornal disse Brasil 247 eu escrevo também me convidou eu escrevo porque é o debate de derda embora que os públicos às vezes sejam públicos muito genéricos você tem que escrever uma coisa leve é um trabalho mais de agitação muitas vezes foi bem o movimento serviu para isso era aquele período de enfraquecimento da ditadura o alvo da luta pela redemocratização pela constituinte por essa coisa quanto a ditadura a época da como é que chamava a corrente popular do PMDB era corrente? não era tendência popular então eu levei lá o Fernando Lira o Jarvan Vasconcelos essas figuras todas e era uma uma abordagem muito plural muito ampla muito sintonizada com o documento da nossa seta conferência nacional da política ampla da tática ampla flexível então a gente agregou jornalistas bons jornalistas como colaboradores e toda semana tinha um debate e a gente quando recebia o jornal ia uma turma no domingo voluntário para ensaio preparar o jornal para botar os endereços dos anunciantes botar no correio e aí a gente fazia um debate sobre os principais assuntos do jornal foi assim que a gente organizou o partido foi através do jornal movimento essa parte de reunir as pessoas também mas tem a política da sétima conferência em Recife ou na região teve alguma conferência preparada? não, não, não porque quando a sétima conferência aconteceu nós não estávamos no partido ainda não, a sexta conferência a sétima foi na Albânia não, não, é, não aí não houve não houve nós ainda estávamos dando os primeiros passos para juntar as pessoas muita dificuldade começamos três pessoas três eu o Reginaldo que hoje é do DES Reginaldo Muniz está aqui em São Paulo era um economista baiano que estava morando em Pernambuco foi do partido depois saiu mas é grande amigo nosso do partido e o Marco Albertin que escreve o movimento depois ela ali saiu da cadeia o Demi eu achei um outro companheiro voltou do exílio formamos um núcleo de sete a partir daí fomos rearticulando os ex-presos os que tinham sido da clandestinidade estavam dispersos aí fomos estabelecendo relações e reorganizando o partido foi por aí em 82 partido de sítio tem um candidato não tinha partido eram essas pessoas mas aí a gente fez um movimento em torno da minha candidatura literalmente foi um movimento de aliados de simpatizantes de contemporâneos do movimento estudantivo de gente que tinha me conhecido quando eu era adolescente no MCP porque aí nós fizemos uma peregrinação fomos bater em todas as portas possíveis e entramos numa história de construir em conjunto a candidatura com reuniões que foram se tornando grandes cada reunião o escriba de sempre fazia um resumo mimografava aquilo ia circulando e criou-se um movimento em torno da candidatura espontâneo aluguel de uma sala para fazer uma vaquinha eu não tinha carro me levavam de carona desse jeito ia para o Capo Santo Agostinho de trem porque não tinha carro metade do material de propaganda foi mimografado foi desse jeito Era pão, terra e liberdade era o slogan pão, terra e liberdade e era a luta contra a ditadura tinha um texto que norteava baseado nas discussões iniciais que era de o porquê da candidatura que servia relação com o movimento popular era a linha do partido um texto nomeografado esse texto circulou circulou na igreja eu tive apoio das comunidades eclesiais de base por causa do texto é literalmente um trabalho feito a maior modo do partido quer dizer foi uma tese guia que circulou e o pessoal ia reproduzindo tirava xerox passava de mão em mão e de repente se criou foi um movimento um movimento uma arrecadação de recursos campanha paupérrima mas de muita gente uma ocasião a deputada Cristina Tavares em que eu dobrei alguns lugares voltou comigo do interior chegamos assim depois de meia noite no Recife os principais corredores tinha médicos professor universitário estudante tinha funcionário público pichando muro 27 carros nós botamos na rua de madrugada para pichar a cidade toda pão, terra e liberdade Luciano Siqueira deputado estadual Cristina Tavares deputado federal ela olhou assim ela disse isso não existe Luciano não existe esse pessoal tem gente aqui arriscando o emprego né ela conhecia as pessoas né não é possível nunca pensei que doutor fulano fosse pichar muro né isso quando eu ia ser candidato a prefeito há quatro anos atrás e a gente dessa geração que já não participa mais de campanha me encontrava na rua e dizia o seguinte olha se você for candidato nós vamos voltar a fazer campanha com amor as nossas campanhas são assim agora quando eu fui eleito deputado eu tinha 27 votos no exílio nem o copo d'água ninguém nem o copo d'água ninguém vai juntando militantes e não militantes né amigos e tudo e é a mistura de teoria política revolta com poesia com emoção é assim é um misturado né é um misturado né o e com muita flexibilidade também respeitando as diferenças a gente tem apoio de petista de gente de todo partido de gente sem partido de gente que não gosta de partido que não gosta de partidos mas participa né é assim essa misturada toda né então eu fui pro jornal movimento aí larguei o artesanato e quando terminei o curso também o movimento tava acabando alguma coisa assim eu saí do movimento porque aí eu fiz residência médica fiz a pós-graduação em saúde pública né resolvi ser pediatra a residência são dois anos depois do curso né aí em 82 eleito deputado era uma virada de conjuntura né com muita greve muito movimento e tudo a ditadura já em declínio e aos poucos eu fui me afastando da atividade profissional porque era muito ligado à luta popular o partido começou a crescer de alguma maneira não tinha quadros né as responsabilidades partidárias e o mandato parlamentar que me absorvia de domingo a domingo na luta nas greves nos piquetes de greve de tudo foram me tirando da atividade profissional e eu terminei largando me sinto até saudade que eu gosto né mas não dava pra fazer as duas coisas sobretudo mesmo quando eu deixei de ser deputado eu já fiquei agarrado as tarefas de partido construindo o partido com muita dificuldade em Pernambuco porque tinha um PCB forte que acabou-se surgiu depois o PT não é com a igreja e tal tinha a RAIS que era a esquerda muito forte pra você abrir o espaço pro partido muita dedicação muito esforço muita porrada na cabeça até né por isso que eu fui me afastando da atividade profissional era nossos aliados porém nossos concorrentes e que combatiam o nosso crescimento duro que é assim mesmo não tem jeito é aliado mas ninguém dá refresco não você tem que ter aliança e ao mesmo tempo construir o seu próprio caminho senão você fica subalterno sempre né engolido hoje mesmo no país nós somos um pouco imprensados entre o PT e o PSB né aliado dos dois mas ao mesmo tempo tem chance de botar a cabeça de fora disputamos a hegemonia não é não há porquê não não ser assim né agora isso né você falou a Direta Já por exemplo a Direta Já me apoiou já como deputado né a campanha da Direta Já o deputado foi um dos organizadores do movimento lá em Pernambuco né e logo em seguida quando o Congresso não deu o quórum para votar a emenda de Antônio Oliveira que veio a Aliança Democrática também aí a gente fez foi do comando da mobilização que teve mais mobilização para Tancredo do que pelas diretas né o movimento cresceu mais ainda até ampliou em áreas conservadoras e tal é dessa época que eu me recordo de eu aprendi com a Raiz e aprendo com Lula e aprendi lendo de Lênin dizem que Lênin quando escrevia um artigo para o Iskra quando ele podia ele conversava primeiro com os operários sobre o assunto para escrever na linguagem que todos entendessem a Raiz tinha uma péssima dicção mas o que ele falava qualquer um entendia e ele falava para você para mim como ele falava para o camponês subletrado e abordava temas complexos mas falava numa linguagem simples o Lula é isso sendo que o Lula é mais superficial do que a Raiz a Raiz era um intelectual estudioso né mas eu estava uma ocasião deputado com um grupo grande de trabalhadores rurais lá no Agreste ligados à igreja católica que haviam me apoiado tentando explicar o porquê que nós estávamos na Aliança Democrática com Tancredo contra Maluf existia mais à esquerda uma turma dizendo que eram diretas ou não aí explicando encontrando as palavras aí um camponês disse deputado eu já entendi aí apanhou uma manga do chão estragada uma banda estragada e disse essa tarde Aliança Democrática apoiando o doutor Tancredo é que nem essa manga aqui está vendo essa parte essa parte é uma parte boa está o senhor está o doutor a Raiz aí saiu dizendo né deputado fulano não sei quem e tal nessa outra parte aqui tem esse Sarney está Marco Maciel está essa turma mas é melhor essa manga do que essa outra aqui que está envenenada essa envenenada é a de Maluf é veneno é do milico então a gente aproveita essa manga a parte boa acaba com a ditadura e depois vai adiantando não é a sabedoria? não é? entendeu né? dá os argumentos né? depois a Assembleia Constituinte né? fiz um mandato à época muito colado na luta do povo tem até uma entrevista de Amazonas na classe operária em que ele lamenta muito que eu tenha deixado de ser deputado porque o deputado do Estado o mandato de deputado tinha sido muito bom e depois fui candidato à Constituinte aí a gente sabia que era muito difícil ganhar a eleição mas a ideia era que a minha candidatura defendia as nossas propostas e tentar eleger um substituto para mim na Assembleia Legislativa a gente não conseguiu nem uma coisa nem outra e fiquei quase 20 anos sem disputar a eleição só com tarefa de direção do partido contra a vontade do João né? Amazonas cada eleição que vir dizia você tem que disputar essa eleição dizia João a nossa ideia lá em Pernambuco minha e de Alambi é botar a turma nova projetar novos quadros tem gente boa aí apareceu o Renil do Luciana né? precisa fazer isso senão a gente não renova mas ele era inconformado até que eu virei vice-prefeito com ele vivo né? não podia ser porque ele ganhou tarefa no partido ele terminou me liberando achando que a gente não passava do primeiro turno ele ficou satisfeitíssimo quando a gente ganhou né? ele disse agora você voltou para a tarefa de fazer eu estou nessa tarefa doido para sair né? porque o que me emociona mesmo é a tarefa de construção no partido no dia a dia agora virei candidato a vice-prefeito e tem chance de ganhar se ganhar essa porra não vou ficar quatro anos na prefeitura de novo que eu dizia assim eu termino esse mandato de deputado e encerro não encerro claro que se o partido diz que precisa você vai eu até faço bem a tarefa eu reconheço que faço mas eu acho que tem que botar os outros para fazer né? o que eu adoro fazer rapaz é o seguinte surgiu um partido novo lá no sertão então eu quero ir lá para começar do zero entendeu? descobrindo as pessoas vendo o caminho qual é o caminho do pessoal chegar nas ideias do partido é isso que me empolga na militância entendeu? é ver as pessoas crescerem né? o tesouro do partido é isso né? é os militantes os quadros crescerem isso é que é o tesouro né? então teve a constituinte a gente disputou e não ganhou mas acompanhou tudo né? fiquei esse tempo todo sem disputar a eleição depois eleito vice-prefeito com o prefeito João Paulo fiquei oito anos com ele né? dois mandatos consecutivos foi importante para nós no partido porque o partido de Recife cresceu muito né? cresceu bastante a partir dessa nossa presença lá né? enfim e aí estou aqui agora né? esperando que no próximo congresso finalmente o processo de renovação né? o comitê central conte comigo para tudo mas não precisa estar no comitê central para votar uma turma mais nova né? talvez ganhe a eleição para o vice-prefeito então tem que cumprir essa tarefa lá né? agora já com a experiência passada podendo fazer melhor em termos de ajudar a construir o partido né? as alianças tudo o que significa o trabalho quando você está numa situação dessa né? isso né? é isso né? eu tenho a impressão de que a gente fez aí uma um apanhado razoável né? razoável? muito bom muito bom um apanhado razoável né? você não confunda no que é bom dizer que é militante? como é que é? quem viveu essas coisas todo dia só pode gostar de ser militante pode gostar de ser militante estava falando hoje sobre o 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 Legenda Adriana Zanotto